Hoje finalmente começa a minha jornada no mundo aqui do Minecraft Porém nesse mundo tem heróis E nesse mundo há diversos monstros muito poderosos e bizarros Sim galera, finalmente estamos em mais uma jornada de heróis Estamos no mundo de super heróis E como vocês viram aí no início A nossa jornada de heróis vai ser bem complicada e divertida E aqui estamos no spawn, onde tem várias informações Aqui na frente tem a Takagi-san Que dá o meu kit inicial E eu não vou falar nada, eu não tenho nada a ver com a Takagi-san Salve meu cria, pegue seu kit inicial comigo E agora é só eu pegar o meu kit inicial com ela Que é um machado, pães e também uma mochila Perfeito galera, agora eu estou com a mochilinha nas costas Só faltou um radinho na cintura, eu quero ver quem entendeu a referência Eu entendi a referência E aqui na frente tem a Mai Sakurajima Que é nada mais nada menos do que a vendinha do perigo Ela vende 5 diamantes por tutridium e 5 diamantes por iridescente Pra quem não sabe, esses minérios servem pra eu conseguir fazer o meu herói E aqui na frente tem mais informações Que no caso são as máquinas que eu preciso fazer pra tá fazendo algum super herói Ou seja, de qualquer jeito eu vou ter que minerar muito Então eu já vou aproveitar que eu tenho um machado E vou pegar muita madeira pra ir minerar Prontinho rapaziada, já tem algumas madeiras comigo E agora eu preciso encontrar uma caverna pra tá indo minerar E olha só o que eu encontrei rapaziada Aqui na frente já tem uma mega ravina Onde eu posso conseguir muitos minérios Tá, agora tem que só tomar cuidado pra descer né E eu já tô vendo que tem vários super minérios Vou pular aqui na água e boa, consegui E agora eu vou fazer uma crafting table e fazer uma picareta Pra desse jeito aqui eu começar a minerar O bom é que nessa caverna tem muitos minérios Então vai ser bem de boa pra eu tá conseguindo pegar tudo E a única coisa que eu tô procurando é pra ver se eu achar algum super minério, galera Porque se tiver um super iron ou super alguma coisa é bem útil Cara, e você? Aqui ó, aqui atrás, aqui ó Tô com água Ô, e aí meu parceiro? E aí, eu vi você chegando ali, véi Caraca hein, essa ravina aqui é milagrosa Abençoada né cara Olha o que que eu achei Deixa eu ver Uou, diamante! Aham, eu nem consegui pegar tudo, véi Eu deixei lá, se você quiser Nossa, é óbvio que eu vou pegar E aquela fornalha é sua? É, é a minha, é a minha Você me empresta? Inclusive tá ali do lado, pode usar Tá, ô, uma coisa que a gente vai precisar muito, cara É titânio, você acredita? Pô, eu acho que eu consegui Só que eu não consegui pouco Fui conseguir só dois É, tem que ver se a gente consegue o super titânio, né? Uhum, é isso eu não achei ainda não Mas se liga O quê? É, aqui embaixo ó Olha aqui Eu deixei até uns blocos, vamos ver Nossa, eu tô vendo É um monte de super diamante, cara Tem desse lado aqui também Aí você vai lá, se quiser Nossa, lá eu não vou não, hein? Lá tá mó caminhada É, mó perigoso, véi Eu não tive coragem de ir lá também, não Eu não sei se você chegou a ver Mas você viu que tem uma vendinha, sei lá, perigosa? Perigosa Então, eu vou te dar uma dica Vai lá no spawn e vende seus diamantes Você vai conseguir muito iridescente e tutrídio Beleza, mas pra que que isso serve? Pra fazer qualquer herói você vai precisar disso Caraca, então já vou ir Então, se você quiser pode até ficar aqui com meus trecos aí Eu tô subindo lá Nossa, eu vou ficar mesmo, cara Muito obrigado Nada, falou aí pra você Boa aventura É, nóis, falou Que isso, rapaziada O Everton é mó gente boa Já que ele deixou pra mim Eu vou aproveitar mesmo Então eu comecei a minerar Sem perder tempo Até porque o quanto mais minérios eu conseguir Mais heróis eu vou tá conseguindo fazer E mais rápido também Então eu não podia tá perdendo tempo, né? Bom, rapaziada Depois de muito tempo Eu finalmente terminei de minerar E se liga no resultado Sim, galera Eu consegui bastante coisa E eu acho que agora finalmente tá na hora de eu voltar lá pra cima Eu só tenho que tomar cuidado pra ninguém me derrubar Mas como tá de dia vai ter poucos mobs Então eu acho que eu consigo subir numa boa Ainda mais se eu for ligeiro assim do jeito que eu tô Eita Só porque eu ia falar que eu tava ligeiro Eu fiz algo desse tipo Meu Deus do céu Mas eu finalmente consegui chegar aqui na superfície Agora eu quero ver se eu já consigo fazer as máquinas de fazer herói ou não Eu só tenho que tomar cuidado pra atravessar esse rio Porque tem uns jacarés aqui esquisitos Boa, consegui Agora eu vou aproveitar que eu tô próximo do spawn Vou colocar aqui pra esquentar os meus diamantes E se liga no tanto que vem com apenas um, galera Sim, é muito diamante E agora eu vou vir aqui na vendinha E vou comprar tudo de tutrídio Boa, consegui comprar seis E vamos ver se eu já consigo craftar as máquinas Primeiro eu vou precisar esquentar algumas pedras Coloco as lajes aqui O tutrídio aqui A crafting table Um bloco de pedra E agora é só fazer assim com ferro E fiz a suíte database Pra fazer minha próxima máquina Eu tenho que fazer dois blocos de titânio Boa E eu também preciso pegar uma areia Pra transformar ela em vidro Prontinho E desse jeito aqui Eu faço a minha suíte five crater E agora só tá faltando meu pendrive Que é feito com titânio, ferro e redstone Só que é bem simples de fazer, galera Eu faço isso daqui E prontinho Tá feito o meu pendrive Desse jeito eu já consegui as três máquinas Que eu preciso Pra tá fazendo algum super herói E agora o meu próximo objetivo É conseguir fazer o meu primeiro herói Vamos colocar aqui no chão E vamos ver qual eu posso tá fazendo Ó, isso aqui é do Homem-Aranha, galera Tá, eu tenho que liberar isso daqui Boa E pra liberar isso Eu preciso de apenas um iridescente E eu posso comprar esse iridescente Aqui na nossa vendinha Vamos comprar alguns, galera Pronto, seis Agora vamos fazer isso Ó, o que que tá precisando? Ué, não tá dando pra fazer Ah, eu tenho que liberar isso É, galera Eu não tô conseguindo liberar o Homem-Aranha Por algum motivo Então eu vou ter que fazer outro Ah, não Mentira Mentira, galera Isso daqui só pode ser mentira, galera É apenas dois Tutridium E um Sweet Cory E o Sweet Cory É bem fácil de se fazer Meu Deus E eu finalmente consegui, galera Eu consegui fazer O meu primeiro herói Eu não sei se isso é um herói Uma armadura Sei lá do que você pode chamar Mas está feito O meu agente Perry Vamos pegar ele aqui Meu Deus do céu E toma Nossa Ele não me dá nenhum efeito Oh, eu tenho um super pulo Eu acho que eu fiquei um pouco mais forte com ele Mas eu não tenho nenhum poder Vamos ver quais heróis mais eu posso estar liberando Olha, tem diversos heróis aqui, galera Oxi, tem uma fada aqui Que isso? A gente perde muito rápido, galera Nossa senhora Olha isso E eu vejo que ali na frente Tem alguém fazendo um herói Não Ah, Kipper, maldito Por que isso sempre acontece comigo, galera? Mas ele tá fazendo algo familiar Ah, mentira Não creio Eu preciso falar com ele Ora, véi Oh, gostei dessa máquina, hein? Eu também gostaria desse herói, hein? Que que é isso? Que que é isso, pô? Que que é isso, véi? Aê Nem a pau Não acredito Que seu Perry também Eu vejo que é Vejo não, né? Eu vi que a gente pensa igual, então, né? Meu Deus, véi Como é? Como é que eu faço agora, hein? É só equipar ele Como se fosse armadura Ele fica no peitoral Ah, no peitoral? Corre com ele Deixa eu ver Tá, eu sou um Mano, eu sou um Ué, eu não contei essa velocidade toda É, você tem que apertar o Ctrl, né? Pra correr Mas eu tô apertando aqui, ó Você tá com fome? Não Certeza? Eu vi com o Perry com problema, mano Não, você corre Eu acho que você também pula alto Você consegue pular alto assim? Aqui, não Meu Perry foi danificado Eu quero outra Não, não é danificado, cara Eu acho que esse sol não tá conseguindo usar seus poderes Ah, eu tava com armadura Caraca, véi Tá vendo? E esse rabinho aqui, ó Nossa Nossa Não, eu vou ter que tirar minha bolsa, véi Mas eu não tenho rabinho Como é que faz o rabinho? Pior que você não acha que tem, cara Olha essas costas Ah, isso aqui é um rabo? Nem a pauta, isso aqui é um rabo É um rabo todo feio Mas, né, eu quero te chamar pra uma coisa, mano O quê? Fala aí Você acha da gente fazer, tipo, uma cidade dos heróis de armadura ou algo do tipo? Cidade do Perry? Pode ser também Mano, eu vou fazer a empresa do malvado lá, mano Gostei, mano Gostei, gostei Pode contar comigo Eu vou fazer o prédio dele Então, vamos fazer, tipo, sei lá, uma vila, uma cidade, alguma coisa? Beleza, vambora, vambora Ah, então fechou Você é a primeira pessoa que eu convido E, ó, tapinha de irmandade É patinha do Perry, né, mano? Patinha do Perry, patinha do Perry É nóis, mano Qualquer coisa é só você me chamar Demorou, falou Falou Que isso, rapaziada Ele realmente fez o Perry, mano Bom, mas o meu plano de literalmente fazer uma cidade, uma vila ou alguma coisa assim pra heróis É verdadeiro E eu vou colocar ela em ação Até porque a nossa jornada aqui no mundo de Horas Pau está apenas começando Hoje, aqui no mundo de heróis, eu tenho vários objetivos Até porque eu ainda sou um noob E a única armadura que eu tenho é do Perry e o Minto Rinco Isso daqui é bem bizarro Mas hoje vai ser o dia que eu vou além Eu quero me tornar um herói muito poderoso E por esse motivo, aqui eu já separei as minhas máquinas E também tem vários minérios aqui Até porque eu quero ficar mais forte E a primeira coisa que eu tenho que fazer pra ficar mais forte Eu tenho que liberar um herói tier 2 Até porque o Perry e o Minto Rinco é tier 1 E meu Deus do céu, essa Perry é muito chata Sai de perto de mim Ai meu Deus Bom, mas se eu vim aqui, eu já posso estar liberando o grupo 2 Porque eu tenho um herói do tier 1 E o herói que eu quero me tornar é o herói mais rápido do mundo Que no caso é o T-Flash Que é tier 5 Pra liberar o Flash, eu tenho que fazer uma tier 3 Eu já vou aproveitar e vou liberar isso daqui que é de graça E eu tenho que ver algum herói tier 3 que eu posso estar liberando Aqui no grupo 2 tem vários heróis tier 3 Ah, que grupo 2, amigo? O que você tá fazendo aqui? Por que você chegou do nada? Não, não, eu quero saber o que o pato tá fazendo no meio da grama Assim, no meio de um monte de máquina Ah, é que eu vou fazer a minha vila aqui, mano Ah, você é um pato, cara Cara, você tá me zoando? Não, eu não tô te zoando, você é um pato Só eu tô falando a verdade Clica em F5 pra tu ver Cara, eu sei que eu sou um pato Mas esse pato aqui, eu não sei se você percebeu Ele é muito veloz Mano, ele me lembra o Perry o Ritorrinco Por que ele, né, Zé Ruela? Não é não Pior que é, mano O Perry o Ritorrinco, ele é azulciano Esse aí é azul Tá, tá, tá Esse Perry fake, então, vai desafiar você pra uma corrida Ih, ele comeu sua pancata Quê? Por que ele comeu sua pancata? Nossa, que miserável, mano Bom, eu não vi essa cena Mas esse homem do Ritorrinco aqui Está desafiando você pra uma corrida no final do dia Ah, uma corrida? Uhum Ah, eu te ganho sem nenhuma armadura Cara, eu duvido Vamos postar uma pequena corrida aqui só pra mostrar pra você, então Não, não, vamos deixar pra hora E quem perder vai ter que modificar um pouco a skin Vai ter que andar de cuequinha até o final dessa série Ah, tudo bem, mas olha aqui, ó Zoooo Zoooo Ai, meu Deus, ignora esse cara, galera Já que eu vou desafiar esse cara pra uma corrida Eu tenho que fazer um velocista E aqui nessa tier tem a trajetória Que é uma velocista E logo, logo eu já posso estar liberando ela Só falta um pouquinho de XP Mas pra conseguir esse XP É só deixar esses minérios aqui Esquentando na minha fornalha E desse jeito eu vou estar ganhando muito XP E até agora eu sou um herói sem base, sem nada Então por enquanto que vai esquentando esses minérios Eu vou fazer a minha casa E bom, rapaziadinha, essa daqui é o começo da minha base Que base mais feia, meu Deus do céu, cara Cara, pelo menos eu tenho um lugar pra ficar por enquanto, mano Você tá aí, tipo, na rua, sem fazer nada Ah, beleza, então, ó, o negócio é o seguinte Essa casa aqui agora é minha, 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 minha Por que você tá colocando minério? Tá interditado, é minha Mano, para de ser esquisito, cara Se você quiser morar aí, pode morar Mas deixa eu morar aí também, né, mano Onde é que eu vou morar aqui? Porque eu vou usar suas máquinas Ah, pode usar Você acha que eu ia ligar? Ah, então tá bom, cara É que você é o Perry Hito Rigo, né Não sei o que esperar de você Qualquer coisa Menos coisas ruins Coisas boas, né Você é mal Não sou mal, não, mano Mas se você não me incomoda, né Não se incomoda na real Eu vou me retirar, tá bom? Ah, tá bom Eu vou usar suas máquinas, valeu? Pode usar aí Fica à vontade Cara mais folgado Mas, como eu havia falando Essa casa não tá tão bonita Tá um pouco feia Até porque é minha casa inicial E eu quis fazer rápido Pra dar tempo de eu ganhar Daquele bobalhão ali Numa corrida Bem aquele carinha ali mesmo E como eu tô com 32 XP Eu quero ver se eu já consigo Tá fazendo a trajetória Ó, eu tenho que liberar Ah, eu preciso de ir decente E eu não tenho ir decente Meu Deus, galera Deu ruim Tira, não deu ruim, não Até porque aqui na frente Tem um spawn E nesse spawn Tem nada mais, nada menos Do que a vindinha perigosa E nessa vendinha perigosa Vendi nada mais, nada menos Do que ir decente Então eu vou tentar comprar O máximo de ir decente possível Boa, consigo comprar alguns E também vou comprar tutridio Vamos ver Eu já consigo fazer aqui a primeira Boa Pra fazer o segundo Faltou um tutridio, galera Ou seja, eu vou ter que fazer A coisa mais chata do Minecraft Não me julguem, galera Eu realmente acho Essa parte mais chata De todo jogo Minecraft E no caso A coisa mais chata Se fazer no Minecraft Na minha opinião É minerar Mas infelizmente Nesse mod É muito necessário minerar Então eu passei Uma boa parte Do meu tempo minerando Prontinho, rapaziada Finalmente minerei Agora só vou colocar aqui Pra assar Que focado, tá? Mas eu vou colocar aqui Pra assar meus diamantes E vou lá trocar Na vendinha perigosa Eu vou conseguir Dois packs de diamante Com certeza Vou liberar mais uma habilidade E pra liberar a trajetória Eu preciso de 10 de XP Porém, só de ficar pegando Esses minérios Vai ser muito rápido De pegar 10 de XP Até porque eu já tô Com 4 de XP E pegando só esses 32 Eu já tô com 6 Ou seja Meu XP tá farmando muito Agora eu faço aqui A trajetória E o meu primeiro objetivo Foi concluído É, mano Agora somos irmãos de raça Cara Por que você Meu Deus, você falou tão mal Assim, tipo Do Perry Fez ele também É porque eu gostei Ah, é O Perry é gente boa Ele tem um coração bom, mano É E ele tem um rabão também Olha o meu rabão, ó Sua bolsa tá tampando É verdade Olha aqui, olha Olha o meu rabão aqui agora Olha aqui, olha Nossa, Gabi Então você gosta de ficar Moçando seu rabo pros outros? É, só pra você, meu bem Vixe, mano Sai fora, cara Vou voltar a fazer minhas coisas Mano, seu moleque esquisito Bom, galera Voltando-nos ao assunto, né Vamos fazer isso daqui Que aquele menino é muito esquisito Bom, tio Fiz o meu switch core Pego a trajetória Com o meu pendrive E ela custa 20 tutrídio E partiu comprar o resto de tutrídio Prontinho, rapaziada E desse jeito aqui O meu primeiro velocista Ou no caso Minha primeira velocista A trajetória está feita Vamos pegar a armadura dela E guardar a minha do Perry na mochila E se liga na trajetória, rapaziada Bom, os poderes dela Praticamente é super velocidade, ó Eu posso aumentar o meu speed Meu Deus do céu Eu tô muito rápido Nossa Tá, nível 1 Eu chego a 50 por hora No nível 2 Eu chego a 100 por hora No 3 A 150 No 4 Chego a 200 por hora Será que eu já ando sobre a água? Ando Olha isso Já ando sobre a água E ela vai até o nível 5 Nossa, mas o nível 5 me dá dano E não funciona por tanto tempo Eu vou tentar mais uma vez Vamos lá E toma É, eu começo a tomar muito dano Que isso Nossa E também tem o nível 6 Nível 6 Nossa, o dano é ainda mais alto Eu chego a 300 de velocidade Mas tomo muito dano Então eu tenho que fazer um velocista Que não toma dano E no caso é o flash Só vou deixar alguns minérios esquentando aqui Pra tá ganhando XP E vamos ver como se faz o flash Pra fazer o flash Eu vou precisar de iridescente XP Mais iridescente XP Mais iridescente XP E mais iridescente XP Ao total Vou precisar De 19 iridescente E eu tenho 18 Ou seja Ainda falta 1 Então enquanto eu vou deixar Todos esses minérios esquentando Eu vou comprar mais iridescente Com os diamante Que tá guardado aqui na minha mochila Então vamos lá rapidão Até porque agora Eu sou a velocidade Na real ainda não Mas eu vou virar Vamos ver se eu já consigo Tá fazendo flash Vamos liberar a regeneração Vamos liberar o grupo 4 e 5 E tá faltando o total de Meu Deus 45 de XP A minha esperança é conseguir pegar aqui É, mas com esse cara roubando Não dá, né? Mas só por desencargo Agora que eu tô muito rápido Eu vou minerar de novo Até porque se liga na velocidade Pra minerar Isso aqui é muito rápido E eu vou conseguir Muitos minérios assim Bom Então partiu minerar Dois mil anos depois Depois dessa mega mineração Com meu baú praticamente enchendo De tanto minério Eu estou com 47 de XP Eu acho que já dá pra fazer o flash, ó Porque eu tenho que liberar isso daqui Libero a força de aceleração E pra fazer o flash Falta 15 de XP Ah, mas esse 15 de XP É fácil pegar, né? Olha isso Eu tô ganhando muito XP aqui Agora é só fazer mais um switch core Ah, formiga maldita! Já feito meu switch core E faltou um iridescente Ah, galera Eu não aguento mais Agora finalmente O meu flash está pronto Espero que ele seja a moleza de se fazer Ah, é até que molezinha, galera Falta poucos do trídeo Mas eu consigo estar comprando Com meus diamantes Que tá esquentando E finalmente O meu T-flash Está pronto Vamos usar O traje do flash Se liga, rapaziada O flash chega até qual velocidade? Oh, oh Sete E eu não tô mudando Nossa Nossa, eu tô muito rápido Que isso? Que isso? O flash é um monstro Eu posso dizer que eu finalmente estou pronto para ir pra corrida Ah, oi? Tá pronto? Ah, mano Você tá de flash? Eu tô, cara Com flash 1, mano Ah, eu sou muito mais rápido Uhul Eu sou da trajetória Você é da trajetória? Cara, então assim Nossa, mas que isso Você tá quase voando, mano Você tá rápido mesmo, hein Eu tô muito rápido Tô me aquecendo aqui já, ó Pode crer Vamos fazer então a corrida daqui até o spawn? Ah, pode ser Tá aumentando a minha velocidade Não quero nem saber Então demorou Vou aumentar a minha também Quando você falar já Eu vou correr, hein, amigo Ah, beleza, mano Posso contar? Pode Beleza Eita 3, 2, 1 E já Nossa Ai, meu Deus Eu sou muito rápido Mas eu tô tomando dano Que isso, Gabs? Eu acho que eu já cheguei Eu errei em direção Que velocista lenta é esse? Ah, cara Você tá me zoando Cadê você? Eu tô na linha de chegada há muito tempo Eu me perdi no meio do mato Ai, Gabs Agora de mais longe, hein Ai, meu Deus Cara, você quer perder mesmo? Eu só perdi porque eu errei em direção, tá bom? Cara, é só seguir reto, mano Ai, tá bom, cara Vamos lá Vai 1, 2, 3 Já Nossa, meu Deus Que isso? Ai, eu vou chegar, vou chegar, vou chegar Não vai Cheguei, cheguei Eu cheguei primeiro Eu cheguei primeiro Ah, crazy Mano, pra você chegar no meu nível de velocista Se jogar em slow Falta muitos anos de treinamento, cara Mano, para de me zoar, velho Ah, leitinho Duas vezes eu cheguei primeiro Ah, mano Você tá me irritando Vai lá o senhor devagar Ah, crazy Sabe uma coisa que eu falo? Não, você sabe uma coisa que eu falo? Não me viu chegando? Ai, meu Deus Cara, vai ter volta, tá bom? Vai ter volta Recentemente eu assisti um filme de super-herói que eu gostei muito Eu gostei tanto desse herói que eu tô até pensando em fazer ele aqui no Minecraft Então eu vou ver o que eu preciso pra tá fazendo esse herói Que no caso é esse daqui, ó Pui Beto DCU Que significa Besouro Azul do Universo Cinematográfico da DC E eu já tenho quase tudo pra tá fazendo esse herói Eu tenho que liberar esse range Vou liberar a Nanotecnologia E também a Força 2 E agora pra liberar o Besouro Azul Falta só 4 fases E pra liberar essas 4 fases Eu preciso de um total de 75 de XP E atualmente eu não tenho nada de XP Porém, eu tenho duas ideias pra gente tá conseguindo muito XP aqui no Minecraft A primeira delas é fazer algo muito fácil Que é a Mob Trap Fazendo a Mob Trap Vários mobs vão tá nascendo E automaticamente sendo derrotados E desse jeito eu vou ganhar muito XP E a segunda forma é fazendo uma máquina automática que vai minerar pra mim Que se chama Carry E hoje, dentro do servidor, tem eu e o Herbert Eu vou tentar trocar uma ideia com o Herbert pra gente tá dividindo essas tarefas É... Opa, tô ouvindo o Teia E aí, mano Tem um Homem-Aranha aqui, mano Fala aí, Grace Cara, eu quero pedir a sua ajuda hoje, mano Fala pra quê? Calma aí, depende também É que tipo assim, aqui pra fazer vários heróis, preciso de muito XP, certo? É, eu que o diga, tô fazendo isso agora Então, eu tô com 0 de XP, cara Eu não sei como você tá 10, também tô com bem pouco Hum, só que assim, tem duas formas pra gente tá conseguindo XP muito rápido Bom, cara Tá, tipo, eu tava pegando com diamante ali na fórmise, né Mas... Não, sim Mas, assim, que pra pegar o diamante você precisa minerar, certo? É Bom, principalmente E se você tiver algo que minere pra você? Hum, já entendi Prontinho, rapaziada Felizmente o Herbert aceitou Então eu vou precisar fazer apenas a Mob Trap Pra fazer a nossa Mob Trap, eu preciso fazer 4 baús E pegar muita pedra Prontinho, rapaziada Eu acho que do tamanho desse túnel aqui já é o suficiente Então agora vamos começar a construir a nossa Mob Trap No caso eu preciso fazer isso daqui Galera, finalmente terminei a nossa Mob Trap Mas, não, acho que não tá funcionando Acho que os bichos tá caindo Mas tá caindo pra fora, talvez Eu acho que eu vi caindo pra fora Ou não, só devo tá doido Então eu vou colocar umas tochas aqui em volta Pra não nascer nenhum Creeper E ter algum perigo de explodir a nossa Mob Trap Mas ela tá pronta aqui Espero que comece a funcionar, né? Porém tem um problema O nosso amigo Herbert ainda não terminou a carry E eu tenho apenas 7 de XP Então enquanto ele vai fazendo a carry Eu vou vir aqui no Nether Vou pegar muito o Quartzo, galera Porque nessa versão do Minecraft O Quartzo, ele é o minério que mais dá XP Então se eu ficar um tempinho aqui pegando bastante o Quartzo Eu vou ganhar muito XP em um curto período de tempo Meu Deus, rapaziada Finalmente quebrou minha picareta E eu tô com um total de 52 XP Vamos ver o que eu consigo tá liberando aqui do Besouro Azul É, primeiramente eu tenho que conseguir entrar na porta, né? Tá, vou tá liberando então aqui o Grupo 7 Vou tá liberando o Grupo 8 e o Grupo 9 Consigo tá liberando a Defesa 1 E também consigo liberar a Defesa 2 E agora tá faltando só um pouquinho de XP Mas só pegando esses minérios aqui que eu tenho pra esquentar Eu já acho que eu vou tá conseguindo muito XP Porém eu quero saber se o nosso amigo Herbert já fez a carry ou não Até porque eu tô olhando aqui no mapa Não tô vendo nada E bom, foi o tempo de eu fazer a nossa mob trap E ela tá pegando Olha aqui ó, os mobs tudo aqui ó Ou seja, tá pegando a nossa mob trap Eu fui no Nether e também peguei muito Quartzo E ainda não tô vendo nada da nossa carry Mas cara, não faço a menor ideia de onde esse cara se meteu Até porque se eu abrir aqui o mapa Eu não consigo ver o Herbert, cara Pois é, que loucura, né mano? Oxi, você virou uma mulher? Pois é, velho Eu tava fazendo um personagem aqui Aí eu vi que tinha uma personagem de uma série que eu gosto, mano Que é de Diário de Vampiro, barra originais Aí eu fiz ela pra... Porque eu ia precisar de passar pelo Tier 3 de qualquer jeito Então eu fiz ela É o quê? Helena é o nome dela? Não, essa daqui é tipo uma bruxa, tá ligado? Aí eu consigo lançar uns poderes muito loucos, mano Só que aparentemente eu tô sem mana agora E vou ficar invisível também? Eu consigo ficar invisível, lançar fogo Mano, é muita coisa mesmo Tipo, até fazer um escudo eu consigo Sei que agora eu tô sem energia Caraca, que da hora Mas mano, eu não sei se você chegou a ver Mas olha isso daqui, ó Como não vi, né? Calma aí, deixa eu só tirar esse Creeper daqui Porque você sabe que Creeper é um perigo, né cara? Ah, sim Beleza? Você encheu ele de teia, hein? Boa Ah, mas não tem problema não Foi pra ele ficar mais lento Mas ó, já tá funcionando a nossa mob trap, ó Ô, da hora Inclusive eu já fiz a Carla Então se você quiser pegar Tá lá em casa A Carla, mano? É, é Carrie, né? É, é Carrie, mano Pode chamar Você pode chamar ela de Carol também Ou sei lá, mano Mas Carla, cara Ih, tá aqui mesmo Você tem alguma preferência de lugar Onde eu posso estar colocando ela, etc, ou não? Ah, não tenho não, mano Porque, assim, não sendo no meio aqui, né? Ah, é porque eu pensei em colocar até mesmo ela aqui, então, ó Ah, pode ser É porque a minha base, ela vai ficar mais pro mar aqui, entendeu? Ah, então não Vamos fazer uma ponte zona aqui Depende do tanto que for destruir Cara, eu vou colocar aqui, ó Que tá vazio, ó Desse lado aqui Não vai ter nada construído até então Então eu vou colocar aqui, ó Ah, da hora Eu sou devagar, rapaz Calma aí Perdão, mano É que eu sou o Homem-Aranha, né, cara? É, mano O cara é mó apressado, velho Ah, então eu vou colocar Só que pra eu colocar a Carrie aqui Eu tenho que fazer as Land, mano Então eu ainda não posso colocar ela E já era, rapaziada Tá feita aqui a nossa Carrie Agora ela vai minerando E tudo que ela minerar Vai vir aqui pro nosso baú Ou seja, desse jeito aqui Eu nunca mais vou precisar minerar Mas por enquanto que ela ainda não tá pegando minério Eu vou ter que tá minerando Pra tá pegando mais XP Meu Deus do céu Depois de muito tempo debaixo das cavernas minerando Eu já tinha o XP suficiente Pra tá fazendo meu herói Ufa, galera Vamos lá Falta eu comprar apenas isso daqui E por último A minha armadura do Besouro Azul E agora é só colocar ele pra fazer Coloca aqui meu Switch Corrie E vou ter que pegar meu Sutrid na bolsa Prontinho E agora está sendo feito O meu herói Que no caso é o Besouro Azul Que tem um uniforme muito lindo Deixa eu guardar aqui minha armadura do Homem-Aranha E vamos tá pegando a minha nova armadura Oxi, que no caso é uma coisa só Ah, e se eu apertar G Uh, isso daqui é da hora, hein galera Se liga Vamos testar os poderes Tem essa energia Deve ser bem poderosa E também tem umas garras Será que essa garras... Uh, essa garras vira espada também Caraca, pode ser tanto um escudo Olha aqui Ou uma espada Isso daqui é massa, hein Será que eu consigo voar? Vamos ver Uh, eu vou também Cara, não acredito que eu consigo voar Que da hora, véi Tá, deixa eu ver se ele é mais forte que o Homem-Aranha Vamos ver quanto tempo eu derroto esse Mantis aqui Deixa eu só ativar minha espada E vamos ver quanto tempo eu derroto o Mantis Não, eu acho que é mais forte Olha o dano que eu tô derrotando aqui o Mantis, galera Meu Deus do céu Ele é bem roubado, cara Já era, o Mantis foi derrotado Eu acho que eu consigo derrotar o Mantis muito mais rápido Com o Besouro Azul do que o Homem-Aranha Até porque o damage dele no punho é 7 e pouco Ah, é um herói forte Gostei, cara Gostei Ele voa É rápido Tem um uniforme bem bonito Pô, massa Eu vou mostrar ele pro Herbert Opa, e aí? Ai, que susto, véi Não chega assim não, mano Que isso Foi mal, cara Queria te mostrar minha arma madura, mano Deixa eu ver O que vai ser, o Besouro Azul? Cara, eu sou o Besouro Azul Só que eu não tô conseguindo desativar ele Por algum motivo Vixe Ele não quer sair Mano, eu tenho a triste notícia pra você Por quê? O Besouro Azul, ele come o cérebro do hospedeiro, mano Foi bom te conhecer, viu? Não, olha aqui Ele vai conseguir tirar a área, velho Saiu, ah Olha isso aqui Tá vendo? Tá vendo? Caraca, que da hora Pô, vou fazer o meu agora também Você quer ver? Você vai fazer o Besouro Azul? Não, não Vou fazer o meu personagem Ah, tá, deixa eu ver seu personagem Tá, calma aí Ó, acabei de pegar ele aqui Só que eu tenho que estar com o pendrive Nossa, ô, cara Assim, demais não, mano? Mano, é muito apretado Você não tem ideia Por que você não fez algo maior, cara? Mano, é porque é pra ser só tipo uma coisa rápida, tá ligado? Nossa, quanta diamante, Herbert Você não se importa de eu pegar alguns não, né? Não importa Muito, porque já me roubaram É sério? Quem te roubou? Adivinha? Quem tá roubando o diamante? Não, eu tô guardado de novo, tô guardado Era só pra ver se você tava ligeiro Ah, tá Foi o Gabis Lour Foi o Gabis, o Gabis te roubou? Aham Nossa, que maldade, cara Eu nunca roubaria diamantes, mano No, peguei sem querer E pronto, Grazie Olha só, meu herói tá sendo feito já, fi Cara, bota branca Eu não conheço nenhum herói de bota branca, cara É, porque não é bem o herói, assim Mas você vai conhecer Nossa, não ia falar que é o Saj Nossa, nem falar Saj Shazam Shazam, não Acho que é mesmo, né? Ele tem a bota branca mesmo Cara, é um velocista Eu só sei disso Mano, eu sou o deus da velocidade, cara Você virou o relâmpago Marquinhos? Eu sou o deus da velocidade Nossa, vem aqui Vamos lá pra fora Você chega até quanto de speed? Mano, eu não sei Eu ainda não sei usar velocistas Nossa, é só você apertar o R E com o... Segura o R E vai passando o escuro do mouse pra frente Que você vai aumentar a velocidade É, não tá funcionando Será que o meu é outro botão? Deve ser, cara Mas é sempre o primeiro botão ali O primeiro ataque Ah, o meu é o 5 Vê aí se foi Eita Calma, eu tô saindo choque Eita, pô Nossa senhora Você chega a quanto? Que isso? Qual o número de speed tá lá em cima? Mano, 4 Ah, você é rápido Vai até 4? Calma, não sei Será que eu tenho que apertar mais? Ah, não Vai até 6 Uh É rápido Será que eu acompanho voando? Você quer fazer uma corrida até o spawn? Bora, bora Nossa, só que eu caí na água aqui Me nervou completamente Vai, vai Quando você falar já Até o spawn Beleza 1, 2, 3 E já Nossa, você é muito mais rápido Não, eu sou mais rápido voando Você é mais rápido? Ah, não Mas eu não tava correndo com velocidade total Não, não, não Você é muito mais rápido Você é muito mais rápido Eu já vi Ah, e eu não tava correndo com velocidade total também Eu tava andando Nossa, é porque você caiu no buraco Você é muito mais rápido Eu não consigo te acompanhar não Olha isso, cara Nossa, eu sou muito rápido mesmo Não dá, não dá pra acompanhar É muito rápido True, true, true Nossa E eu tava andando Nem correndo eu tava Nossa, mas Ô, Everton Eu gostei muito do Besouro Azul, mano Tô com os poderes massa, véi Ô, o Besouro Azul é bonitão, mano A skin dele é da hora E eu vi que você fez a Carla, né? Aliás, Carrie É, tá funcionando já que é Carrie Tanto que ela tá minerando Só tá meia lenta Porque essas engrenagens aqui é de pedra Depois tem que evoluir pra uma de ferro, mano Ah, depois eu posso dar um jeito nisso Bom, Everton Mas eu já te falei tudo o que eu tinha pra falar Então eu ia embora, valeu Rapaziada Eu tô com os poderes aqui do Besouro Azul O nosso mundo já tá evoluindo E ficando bem bonitão E eu gostei muito de tá fazendo esse herói Mas aí O que vocês acharam do dia de hoje? Comenta aí pra eu ficar sabendo Atualmente, aqui no mundo de super-heróis Eu tenho uma simbionte Ou simbiose dentro de mim Que no caso é o Besouro Azul E hoje Eu quero ir atrás de outra simbionte Simbiose Não sei nem como se fala É a mais famosa E a mais poderosa de todas Eu estou falando do nosso querido Venom Que a única coisa que falta É eu ir pra lua Sim, galera Eu tenho que ir pra lua Mas atualmente Aqui no nosso mundo de super-heróis Eu não tenho nenhum herói Que tem capacidade de ir pra lua E pra eu conseguir tá indo pra lua Eu tenho que fazer esse herói aqui, galera Martian Hunter Que no caso só tá me faltando 22 de XP Até porque eu tenho 18 de XP E precisa de 40 Mas assim, uma forma Que eu posso tá conseguindo esse XP muito rápido Calma aí Isso daqui são vacas Que dão maçã dourada, galera Olha isso daqui É isso mesmo Nossa, eu vou sair derrotando Todas essas vacas, galera Talvez essas maçãs douradas Podem ser muito útil pra mim Bom, mas vamos voltar Com o nosso objetivo aqui Senão eu só vou ficar pegando maçã E eu vou acabar não fazendo nada, galera A outra forma de eu estar conseguindo XP, galera É derrotando os mobs do Ores Pau Porque olha isso, ó Os mobs do Ores Pau Me dá muito XP, cara E olha que essas arvorezinhas aqui São consideradas mobs fracas Ou seja Só esses mobs fraquinhos aqui Me dá muito XP Porém, eu acho que eu vou ir atrás De derrotar alguns mobs mais fortes Tipo esses mantis aqui, galera Eu tenho certeza que eles vão me dar muito XP Deixa eu derrotar eles aqui rapidinho Ó, com um eu já peguei muito XP E vamos derrotar o outro aqui Prontinho, galera Nossa senhora Com apenas dois mantis Eu já tô com 25 XP Ou seja Isso é muito XP E foi exatamente dessa maneira Que eu consegui pegar todo o XP Que eu precisava Ufa, galera Consegui, cara Já tá até de noite Ou seja Eu fiquei muito tempo farmando Mas ao total eu tô com 50 de XP E agora que eu tenho 50 de XP Eu venho aqui E faço meu capitão de Marte Prontinho E vamos ver o quanto esse personagem custa Ou só 47 tutridio, galera Ao total eu tenho 41 Mas tem um lugar especial Onde eu posso tá conseguindo O resto de tutridio que falta E eu estou falando, galera De nada mais, nada menos Do que a nossa vendinha do perigo Na nossa vendinha do perigo Usando diamante Eu posso tá comprando tutridio E na minha bolsa tá cheia de diamantes E agora falta só eu fazer um switchcore Eu vou precisar de titânio E eu faço switchcore desse jeito aqui, galera Pronto E agora é só colocar pra fazer a minha armadura E foi desse jeito que eu consegui Tá fazendo a armadura do caçador de Marte Galera, agora é só pegar a minha nova armadura E se liga Virei o capitão de Marte E eu ganho vários poderes dele Tipo, eu posso virar o gablou Se liga Olha aí, galera Virei o gablou Cara, isso aqui é muito divertido, véi Deixa eu tentar encontrar ele Só pra mostrar isso daqui Ó, vou chegar invisível perto dele, galera Olha onde ele foi parar, mano Ó, vou dar um hit Não tá entendendo nada Ó lá, apareci na frente dele Uh, apareci como o capitão de Marte É... O que você tá fazendo aqui, cara? É... E aí, meu amigo? E aí, meu amigo caramba, mano O quê? Por que você tá com o meu nick, cara? É... Bom, você não gostou não, mano? Eu tô... Não, mano Eu tô com a sua skin agora Não, eu tava minerando aqui E você vem falar que tá com a minha skin Pra mim você tá de Estivão, cara Nossa senhora Bom, eu tô usando a sua skin aqui agora Mas é que, tipo assim, Gabs O quê? Eu quero te avisar que eu vou ficar um tempo fora, mano Um tempo fora? É, porque você tá vendo essa luz do luar? Uh, tô vendo Eu vou até a lua, cara Você vai até a lua? Aham Ai, meu Deus É bom Boa sorte aqui nesse mundo, falou Sim, galera, agora eu posso ir até a lua Mas antes de tudo, deixa eu mostrar os outros poderes Eu posso ficar intangível Se liga Vum Eu posso ficar invisível E é isso, praticamente Bom, agora eu tenho que voar até a lua Antes que ela desapareça Ufa, finalmente cheguei à lua, galera Agora que eu já cheguei até a lua Eu preciso achar o minério do Venom Ih, meu Deus, galera Eu não fiz nenhuma picareta Eu vou ter que fazer agora Eu sou muito burro, eu sei disso Agora que eu já fiz minha picareta Eu posso ir atrás do minério do Venom Cara, aí eu posso achar ele bem mais rápido ainda É só eu ficar intangível Ficando intangível, eu vejo por dentro dos blocos E tento achar esse minério do Venom Vamos ver se é esse daqui É, galera, não é Eu vou ter que continuar procurando mesmo Ó, galera, achei um minério diferente Vou pegar ele aqui Mas eu acho que não é o do Venom Eu vou continuar procurando aqui Pelas essas ravinas Ou os buracos que tem pela lua Cara, eu acho que é só pegar esse daqui Pra tá conseguindo fazer Não sei se é isso Ou será que é essa Cara, eu não sei se deu certo Mas eu vou pegar só mais algumas coisas aqui E vou ver se já consigo tá fazendo Venom Bom, eu não sei se é possível Mas eu quero ver se eu já consigo tá fazendo Venom Ai, break só meu lunar sol Galera, isso daqui que eu quebrei não foi o suficiente Eu vou ter que quebrar um pouquinho mais de solo lunar Então eu vou ter que voltar pra lua mais uma vez Ufa, voltei pra lua, galera Pelo que eu vi, eu consigo fazer o Venom se eu ficar quebrando o chão da lua É, nossa, de primeira Faltava só um bloco Nossa, eu dei toda essa caminhada pra pegar apenas um bloco, galera Isso daqui chega a ser um desaforo Pô, mas pelo menos agora eu acho que eu consigo tá fazendo o Venom A única coisa que tá faltando é esse 20 de XP Eu vou ver se a minha carry já tá com bastante minérios Pra eu tá esquentando e ganhando XP Vamos ver, espera que tenha bastante minério aqui, hein Uh, esse minério é útil e esse também Nossa, ela tá pegando bastante minério mesmo, galera Essa carry com certeza foi uma das melhores aquisições que eu já fiz nesse mundo Agora é só pegar aqui, ó E colocar esses minérios pra esquentar, galera E vamos ver o XP que eu vou conseguir só com esses minérios Ó, já consegui 6 Mano, eu vou conseguir muito XP com isso, galera Muito mesmo Até porque só com isso eu já tô no 10 E aí ainda falta muito minério pra esquentar Prontinho, galera Consegui 20 de XP Agora eu vou fazer aqui o Venom E vou colocar ele aqui no meu pendrive Vamos ver como faz o Venom, galera Ah, eu preciso desse ink E 50 de tutrídio Os 50 de tutrídio eu vou tá conseguindo agora Trocando esses meus diamantes E agora eu vou ter que vir aqui nesse oceano Caçar umas ludas Bom que já tem bastante aqui Boa Nossa, galera, mas eu só queria saber O porquê perto da minha casa tem tanto bicho assim Meu Deus do céu Ah, e o creeper ele explodiu tudo, mano Que miserável Bom, mas vamos fazer logo o meu Venom Até porque eu já tô bravo demais por conta daquele creeper E ainda tem um atrás aqui me olhando Meu Deus do céu Eu odeio creepers E prontinho, galera Meu traje do Venom está pronto Vou guardar essa minha armadura aqui E vamos tá testando o Venom Eu finalmente entendi o corpo desse otário Oxe, o que que é isso falando comigo? Sou eu mesmo Agora esse corpo é meu Oxe, galera Virei o Venom, cara Que loucura Bom, vou aproveitar que eu virei o Venom, né Vamos testar os poderes dele O G eu tenho esses tentáculos E eu posso ficar batendo com os tentáculos Isso daqui é bem roubado E também com R eu posso tá pegando os dispositivos de teia E tá soltando Da hora, ó E a teia do Venom é uma teia preta, mano Isso é muito da hora Ô, seu otário Não é porque você tá usando o meu poder Que você pode ficar se acabando Mano, o único problema É que tem essa voz irritante aqui falando comigo Mas e aí O que que eu posso tá fazendo agora? Eu acho que você tem que tá expulsando aquele verme Que fica morando na sua casa E roubando seus itens Eu acho que é verdade, hein, Venom Eu acho que a gente tem que tá Tirando esse cara aqui da minha casa Ô, seu otário É, o otário é você, tá bom? Cala a boca, seu verme A partir de hoje Cala a boca, seu bochinha Seu bochinha Pega aqui, pega aqui, pega aqui Pega, pega Ai, 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 ai Você não vai escondir de mim É, eu falei brincando Me solta, ai Enfim Calma A partir de hoje Você vai ficar longe da minha casa E nunca mais vai pisar nela Olha pra trás O que que tem atrás? Olha pra trás Estou vendo um pé É, 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 então, né Tá, vou te soltar Não, é, então Prazer, minha casa Ah, ainda bem Porque senão você não vai mais morar E nem viver lá É isso aí Vai embora daqui Tchau Tá, eu não entendi nada que aconteceu Mas pelo que eu tô vendo O Gabislow está fazendo a própria casa É, a torre dos Jovem Chitãs, tá bom? Tá bom, cara Gostei da sua casa Mas eu não gostei Muito obrigado E por algum motivo Eu não consigo tirar a armadura do Venom, galera Não tem nenhum botão, cara Cara, olha o que eu falo de tirar E fazendo isso Meu Deus, agora eu tenho que entrar pra minha casa Mas eu vi que aqui nesse mod Tem vários Venom Tipo esse Anti-Venom Tem o Homem-Aranha com Venom O Venom dos anos 90 E esse daqui que é outro Venom também Bom, galera Eu acho que seria legal fazer todos Zênice está na hora de ir atrás dos meus irmãos Mas enquanto Crazy e Venom Estavam se divertindo Algo acontecia em um outro lugar do planeta Então quer dizer que o Venom está nesse mundo? Eu iria acabar com ele Não vai ficar assim Pois eu sou o Anti-Venom E eu acabarei com ele Se prepare, Venom Pois eu iria atrás de você, seu verme Então significa que o Venom está vivo? Eu iria acabar com ele Pois eu sou o carne e piscina Venom, me aguarde Pois eu estou chegando também, meu amigo Recentemente, aqui no Mundo dos Heróis Eu consegui os poderes do Venom E eu quero ficar cada vez mais poderoso Até porque o meu objetivo é ser Tá, quem é você, meu amigo? Eu sou o Anti-Venom Como você foi até a lua para libertar o Venom Todos os irmãos dele estão bravos com você Agora você só tem 24 horas para conseguir todos os seus inimigos Senão o carne e piscina vai vir atrás de você Fazer todas as simbiontes, mas por quê? Eita, bom Ele simplesmente sumiu Mas pelo que eu vi, eu acabei fazendo merda, né? Como sempre Eu fui desafiado a fazer todas as simbiontes em 24 horas Eu poderia muito bem só ignorar isso e seguir minha vida Mas desafio dado é desafio cumprido para um Crazy 1007 Bom, então vamos ver como se faz todos os simbiontes, né? Se você escrever aqui Venom Tem várias versões diferentes do Venom Porém, tem outros tipos de simbiosas também Tipo o carne e piscina O Riot E o toxina Ou seja, eu vou ter um mega trabalho para estar fazendo todos Ô, seu palhaço Você está falando que você não é capaz de fazer isso? Ah, ele de novo está falando comigo, cara Meu Deus do céu Eu vou simplesmente ignorar esse cara Bom, mas eu vou tentar fazer os que é mais fácil primeiro Que no caso é o Venom dos anos 90 Que eu já consigo estar fazendo E o Riot que eu também consigo estar fazendo Agora aqui eu já vou ter um trabalhinho a mais, galera Porque para eu liberar esse Venom Eu tenho que liberar o Homem-Aranha Para liberar o Anti-Venom Eu vou ter que craftar algumas coisas E para liberar esse Venom aqui Eu tenho que fazer também outro Homem-Aranha Bom, mas o primeiro que eu vou estar fazendo Eu acho que é o mais fácil que é esse Venom Eu libero esse Homem-Aranha E agora falta 3 de XP Para eu estar conseguindo liberar isso daqui Mas eu posso estar ganhando XP Derrotando mobs E também vai ser uma boa Para eu conseguir testar esse Venom aqui Vamos ver se é fácil de fazer ele Uh, é fácil até, galera É apenas Tutridium Então eu já vou fazer ele aqui Só pegar aqui o Sweet Core E vamos começar a fazer mais um Simbionte Prontinho Está pronto o meu Venom dos anos 90 E meu Deus do céu Porque ele é um balde, cara Eu não faço a menor ideia Vamos usar ele aqui E uh, eu achei Ele tem mais poderes Ele tem mais poderes Que eu vim aqui para fora para estar testando ele Ó, vou ativar Tá, ele solta a teia Isso é da hora Ele também se prende O outro já não se prendia Então para locomoções daqui é melhor E eu volto ao normal É praticamente isso Pô, mas eu gostei Eu achei ele bem bonito É claro Agora você está usando o traje da Simbionte mais bonita de todas Tá, ele ainda continua na minha cabeça Bom, rapaziada E como está de noite Está nascendo muitos bichos Então eu posso estar ganhando aqui XP Derrotando esses bichos Mas se bem que ele não é tão forte não Achei no tapa, hein, galera Olha, ele não derrota os mobs em um tapa só, não São dois O dano dele na mão é 10 de punch Ah, ele é forte sim, galera 10 de punch é muito forte Bom, mas eu preciso pegar 20 de XP Então eu tenho que derrotar eles Até ficar com 20 de XP Prontinho, galera Finalmente cheguei e é 20 de XP Rapaziada, eu fiz esse drive aqui Só para estar colocando todas as Simbiontes aqui Senão eu vou me perder Eu tenho 4 Simbiontes aqui Esse Venom eu já usei E esse daqui também Falta usar o Venom normal e o Riot Ah, o Riot é fácil de fazer Vou precisar só de Clay E o Venom normal é só do Tridio Então eu vou deixar fazendo aqui o Venom normal Enquanto eu vou atrás de Clay aqui nesse mar Que deve ter, né Provavelmente tem Nossa, só que tem um bicho aqui me atacando, cara Sai, dragão d'água Nossa, ele é bem forte, hein, galera Beleza, prendi ele na teia Pronto, finalmente derrotei esse bicho chato Meu Deus E agora eu vou pegar esse daqui que eu preciso Pronto Aqui já está feito aqui mais um Venom E os outros eu vou colocando aqui na minha mochila Vamos estar testando esse Venom aqui Uh, esse daqui é da hora, hein Eu tenho escudo de Simbionte, da hora E também tem a espada Esse daqui é muito zica E também tem... Uh, eu posso aumentar meu tamanho? Que isso? Nossa, esse Venom aqui é muito da hora Até porque você está falando com o Venom mais habilidoso de todos Cara, por que todos os Venoms falam comigo? Que isso? Eu só vou pegar um pouquinho de Tutridio Antes de fazer mais uma Simbionte Prontinho, mais um está fazendo E de Venom está faltando apenas dois No caso esse eu preciso liberar o Homem-Aranha E esse daqui eu tenho que fazer uns Craft Bom, mas eu não tenho nenhum tipo de XP comigo Mas tem uma maneira que eu posso estar conseguindo muito XP Que no caso é pegando esses meus minérios aqui E colocando para esquentar Até porque se liga no tanto de XP Que eu vou ficar pegando apenas uma vez Já 7 de XP em segundos Então eu vou conseguir muito XP E enquanto os meus minérios iam esquentando Eu já aproveitei e agilizei o processo de fazer os Crafts Prontinho, galera Consegui craftar a última coisa E agora só pegando mais um pouquinho aqui de XP Eu vou estar conseguindo liberar o meu herói Na real, não sei se é herói, vilão, sei lá O que uma Simbionte é? Eu não faço ideia Agora eu acho que eu consigo estar liberando isso E já era Anti-Venom feito E eu vou aproveitar e vou pegar mais uma aqui, né? Que no caso é o Riot Vamos ver como ele é Uou! Hahaha, finalmente achei um receptáculo Tá, esse daqui é mais doido do que o normal Mas vamos ver os poderes dele Ah, ele tem as teias E ele também cria algumas coisas Tipo espada Garras Uh, isso daqui é da hora E ele bate com as duas mãos também E também cria machados E ele tem esse poder aqui Que isso? Cara, essa armadura aqui é bolada Vamos ver o damage dela É, 8 de damage Ah, mas esse daqui Porra, achei muito massa, né, cara? Mas antes de tudo Eu já vou aproveitar e fazer o Anti-Venom Que é bem fácil de se fazer também Por algum motivo o Anti-Venom Ele é transparente, galera Mas está feito o Anti-Venom Vamos testar ele E... Uh... Ele é mais forte É, ele tem uns poderes legais Solta uma teia da hora Uh, e tem umas armas Esse daqui é da hora, galera Ó, vou derrotar todas essas formigas que estão aqui, ó Toma E agora só está faltando esse Venom aqui E ele já está feito, galera E desse jeito aqui eu já fiz todos os Venoms Porém ainda falta mais duas simbiontes Que no caso é o Carnificina Que falta apenas 20 de XP E o Toxina que só falta o Carnificina Então eu vou ter que pegar mais XP E esse XP vocês estão ligados que olha isso daqui, galera É muito XP, cara Já consegui fazer o Carnificina E resta apenas o Toxina E eu vou pegar esse XP do Toxina tudo aqui, galera Vai ser bem rapidinho Prontinho, rapaziada Vou estar usando esse uniforme aqui por enquanto Que ele é muito da hora, galera Porque, tipo assim, você é o Homem-Aranha Mas você vira o Venom Isso é muito chave Agora eu vou colocar o Carnificina aqui E ele também é bem fácil de se fazer Só vou precisar de um tomate solto E bastante tutrídio O tomate eu consigo por aqui E o tutrídio eu consigo comprando Então são coisas bem fáceis de se conseguir Prontinho, está feito o Carnificina Agora vamos estar testando ele Galera, essa daqui é a transformação mais da hora Que eu achei até agora Ele tem as teias Ele também sabe fazer espada Machado E outras coisas E ele tem esses tentáculos Os tentáculos dele assim é mais da hora, hein, galera Nossa senhora, gostei E ele correndo com os tentáculos Fica muito da hora também Mas agora resta fazer apenas mais um, galera Que é o Toxina Mas como eu já tenho tudo Vai ser bem fácil de estar fazendo ele Está feito o meu Toxina Uou Esse daqui com certeza é o mais bonito Nossa, esse eu achei muito zica, cara Olha isso Ah, mas os poderes dele são os mesmos Bom, rapaziada Mas todos estão prontos Agora eu não sei o que vai acontecer Talvez Eu acho que eu salvei o dia e conclui o desafio Mas calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Que o vídeo ainda não acabou Até porque depois de muito tempo Um ser monstruoso Apareceu querendo me derrotar Ah, você finalmente deu as caras, Canificina Cara, é que o Antivenom avisou pra mim Que você estava atrás de mim Só que ele falou que se eu fizesse Todas as armaduras de simbion Não, 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 não Por favor Eu estou sem nada Eu estou desarmado Tipo assim Ele falou que se eu fizesse todas as armaduras A gente já está na paz E eu fiz todas Olha aqui Eu estou aqui que você quer, meu mano Cara, é Atualmente eu estou como o Venom É, eu acho que sim Ai, o Venom está meio que falando comigo E ele quer lutar com você, cara Quem é o seu hospedeiro? Vai ser legal Então vamos começar a lutar, amigo Não, eu não quero fazer isso contigo, né Eu só quero saber o porquê você está atrás de mim Toma então Nossa, pior que você tem esses tentáculos muito fortes, cara Sai, beleza Não vai Fica perto do fogo que é só fraqueza Eu conheço todas as suas fraquezas Está ficando fraco aí, amigão? Esse daqui não Ele é imune a fogo Eu evoluí como o Venom Sai daqui Você acha que você me prender vai dar certo, cara? Mas eu assumo que você é muito poderoso, mano Muito Esse vai ser o meu golpe final, Cris Não vai ser Não vai Toma Ai Oxi Golden? Cris Cara, o que você está fazendo aqui no meu mundo? Cara, é uma longa história O que está acontecendo comigo? Bom, basicamente o Carnificina te dominou E eu acho que acabou a sua bateria Isso eu sei, eu sei Mas tipo, o que está acontecendo entre você e o Carnificina, cara? O que deu? Cara, é que pelo jeito eu fiz algo que deixou todos os simbiontes barra simbioses com ciúmes Cara, vem aqui pra minha casa, vamos conversar melhor Ó, seja bem-vindo a minha humilde residência, mano Entra aqui Eu faria uma casa melhor, tá? Meu Deus, cara Pô, é só um cantinho aconchegante, cara Agora eu entendi o porquê que você deixou todos os simbioses Tá, entendi, mano Todos eles Você não entendeu Agora eu fui obrigado a fazer todos, cara Eu vou ter que absorver isso daqui depois, tá? Não, tá bom É que tipo assim É que tipo assim Eu fui até a lua pra fazer simplesmente só o Venom, tá ligado? Então eu resgatei só o Venom da lua Aí, esse meu amigo aqui Um anti-Venom Ele veio falar comigo, tá ligado? Ele, tipo, cuida de todos os Venoms Ele derrota os Venoms Tipo a fraqueza deles Então, você é tipo um Snart agora Você tem todos os Venoms possíveis Então, é que o que aconteceu? O anti-Venom falou que se eu não fizesse todos os simbiontes O carnificininha vinha atrás de mim Eu fiz e mesmo assim ele vinha atrás de mim Ele veio e pegou eu como hospedeiro Mano, me perdoa, cara Mas eu sei uma maneira de fazer você deixar de ser hospedeiro E você virar amigo da sua simbionte, mano É, eu quero controlar ele, né? Se possível Não, tem como, tem como Eu te ensino, cara Aham Ah, então, tá Mas depois eu vou ter que absorver isso daqui Porque tá querendo me... Tá, tá Eu vou sair daqui, tá Cuidado, tá Porque tem o mais forte do carnificina Toxina, o filho dele, cara É esse daqui, ó Será que eu posso ficar amigo dele também? Mano, pode Só que pra você não ser controlado É bom você fazer um anti-Venom, né? Que aí você tem meio que a cura contra as simbiontes Ah, entendi Então esse é o plano pra eu controlar o carnificina? Bom, pelo que eu fiquei sabendo É Bom, Golden, seja bem-vindo ao nosso mundo de heróis, cara Como você pode ver, tem algumas coisas evoluindo E por que você tá me roubando? Ah, não, não Já vou começar pegando aqui meu pagamento Você não sabe nem sair da porta, mas que isso Por que todo mundo me rouba? Recentemente eu consegui fazer todas as simbiontes do mundo da Marvel em apenas 24 horas E olha só como ficou minha salinha de simbiontes Pode falar, ficou bem bonito, né? Só que hoje eu tenho o objetivo de ficar ainda mais forte E fazer uma entidade aranha Pra quem não sabe, existe o Ghost Spider Que é uma fusão do motoqueiro fantasma junto com o Homem-Aranha E o Homem-Aranha consegue dominar o espírito do motoqueiro fantasma E desse jeito ele fica um absurdo de forte E eu tenho que fazer essa armadura, galera Porque hoje eu vou enfrentar um mal maior Então eu tenho que ter força suficiente pra tá conseguindo enfrentar esse mal maior E é por isso que eu vou tá fazendo esse herói aqui Que a única coisa que falta é eu conseguir 20 XP E eu tenho apenas 7 E meu Deus do céu, galera Roubaram os meus minérios Bom, mas eu vou ver se eu consigo achar mais minérios ali na minha carry Pra quem não sabe, galera A carry é minha mineradora automática Olha lá, ela fica minerando sozinha E passa tudo que ela pega aqui pros baús E talvez eu possa ter coisas boas Tipo esses carvão aqui E também esses minérios Talvez esquentando esses minérios Eu posso tá ganhando muito XP Mas enquanto esses minérios esquenta Eu vou tentar derrotar alguns mobs Pra ver se eu pego mais XP Tipo esses bichos aqui, ó Se eu conseguir derrotar eles Eu acho que eu ganho muito XP Ah, e o bom é que eles nem me dão dano, né, galera? Então é bem de boa pra derrotar Mas tem que ver se eles dropam bastante XP, né? Até porque se não dropar XP Eles são meio que inúteis Eles não dropam nada de XP Que decepção Eu quero saber o porquê tem um carry pulando em cima da minha casa Vou tentar puxar ele Meu parceiro Rinos Você tava sumido, hein, cara? É, eu tava aqui Em cima da sua casa escondida, sabe? Mano Tinha uma lixeira aqui Tá, eu não sei se tinha lixeira aqui, não Mas até agora você só tá com o carry? É, eu tô com o carry Mas logo, logo eu vou sair pro grupo 2, eu acho E começar a fazer o seu herói mais poderoso Uh, e eu vi que foi você que fez isso daqui pra mim, não é? É, não era bem isso Eu ia fazer uma mansão Só que eu tenho preguiça de destruir Não tem que fazer a mansão pra mim Eu aceito, cara Eu sinto muito a mansão Não, não, não Já tá bom, já tá usando ali, ó Já tá usando ali, ó Não precisa, não É, eu tô meio que usando, ó Como você pode tá vendo A única coisa que eu quero falar pra você Eu não sei se é possível De você fazer mais andares, cara Ah, eu faço, pô Mas eu tenho que te pagar O que que você quer pra fazer esses andares pra mim? Hum, assim, né? É, tô meio pobre, assim, de trutridium Trutridium? Indecente Pode ser ir indecente? Ah, pode Dez, dez Dez? Dez tá bom, tá bom Tá bom, então Calma aí Aí, Rinos Faguei Opa, valeu, amigo Você é um amigo Bom, galera Então descobrimos que o Rinos está andando por aí E por algum motivo ele gosta de ficar em cima da minha casa, né? Mas eu não vou julgar Cada louco com as suas loucuras Bom, mas vamos ver se eu já vou ter XP aqui pra tá fazendo a minha armadura Opa, boa Agora é só vir aqui e liberar o Ghost Spider E vamos ver como se faz ele Pra fazer o Ghost Spider eu preciso de tutridium E eu só tenho nove tutridium E eu acho que eu não tenho mais nenhum diamante, galera Bom, mas isso não é problema pra mim Porque é só eu pegar aqui o Capitão de Marte Ficar intangível E achar algum lugar que tenha muito diamante Tipo essa parte aqui, ó Aqui tem muito super diamante E vocês vão entender o porquê esse super diamante é muito útil E se liga nesse daqui, rapaziada Esquitando apenas um super diamante eu consigo pegar seis E essa é a forma mais prática de conseguir farmar diamante aqui nesse mundo E agora que eu já tenho bastante diamantes É só eu vir aqui na lojinha do Perigo E compro bastante tutridium Meu Deus, consegui trinta Oxe O que é isso daqui que tá rolando aqui? Ô, tá tendo uma reunião aqui Viu, gás? Eu entendi a referência Mas o que é isso? Tá tendo uma reunião aqui perto da minha casa, mano? É que nós tamos a ideia de... Não, não Contratar ali Contratar ali pra construir minha base Ah, é isso aí mesmo? Eu quero falar pra vocês, mano Que eu vou ficar um tempo fora, tá ligado? Ah, o que que você vai arrumar? É, eu vou ter que enfrentar um problema que eu causei, cara É o Ben Tennyson É o Ben Tennyson É o Ben só fode Não, é sério Se você olhar aqui pra minha casa Você vai entender o problema que eu causei, tá ligado? Meu Deus! Eu sou o Homem-Aranha Você entende? Nenhum é o Homem-Aranha, Rinos Esse é o maior problema, cara Ah, tá São tudo... São tudo simbionte, cara Nossa Meu Deus, velho Então deixa de me ar Você vai ter que lutar contra o Deus simbionte Sim, galera O Herbert acertou Eu vou enfrentar a Knum O Deus da simbionte Isso daqui vai ser muito difícil, cara E é por esse motivo aqui Que eu vou ter que fazer o Ghost Spider Que é uma entidade do Aranha Verso Finalmente ficou pronto minha armadura E se liga Que herói bonito, cara Esse herói é muito bonito Agora que o soco que eu dou É o soco com chamas Então é muito poderoso O dano dele com a mão é 9 Mas ele tem uns poderes bem interessantes Que no caso é uma teia mais poderosa que o normal, galera Talvez isso seja bem útil pra minha batalha Bom, antes de eu ir lutar contra o Knum Eu quero estar testando O poder dele contra essas árvores aqui Eu sei que essas árvores é bem fraquinhas Mas é só pra ter uma noção da minha força Nossa, é um tapa Eu achei que seria dois Mas é um tapa, galera Tá, isso daqui eu realmente não esperava Então essa armadura aqui Ela é bem mais forte do que eu tava imaginando Talvez seja o suficiente pra eu derrotar o Knum E eu também fiz essa armadura aqui Porque o Knum estava esperando Nada mais, nada menos do que no Nether E eu fiz esse herói aqui Porque é uma das minhas poucas armaduras Que aguenta lava, fogo e etc Agora eu só tenho que procurar o Knum Porque eu sei que ele tá por aqui Eu só não sei aonde Galera, ele tá ali O Knum tá ali só me esperando Cara, eu assumo que eu tô com medo de perder essa luta Tá, mas eu vou tentar ir pra lá derrotar ele Vamos lá Espero que eu chegue Boa, cheguei Nossa, ele já tá vindo bravo pra cima de mim Tá, ele tá vindo muito bravo Já tô deixando Nossa, ele é muito forte Pô, ele arranca muita vida, galera Tá, espero que eu consiga derrotar esse cara Eu acho que eu vou ter que usar bastante poder Toma Tá, vou tentar prender ele Nossa, ele não para com as minhas teias, cara Nem as minhas teias para ele Tá, teia de impacto Boa Só pra manter ele longe de mim Tá, eu vou tentar combar ele usando teia de impacto E meus tapas Fora que meus tapas deixaram ele pegando fogo Tá, mas ele é bem poderoso Eu acho que esse daqui é o vilão mais poderoso que eu já enfrentei, galera Ele é muito mais forte do que o Canificina Que isso Ai, ele quase me derrubou Boa Nossa, rapaziada Derrotei o Knum, cara Então, essa com certeza foi a batalha mais difícil da minha vida Mas eu consegui derrotar o Knum, cara Esse poder que eu fiz é muito forte Pelo visto, está tudo salvo Cara, consegui vencer essa batalha Meu Deus Gente, posso falar com vocês rapidinho? Vocês têm tempo pra falar comigo? Bom, é... E essa cara aí, véi Que cara? Para de zoar, mano Mano, você é o motoqueiro fantasma? É o motoqueiro fantasma junto com o Meara E não zoa Meu Deus Não zoa Porque foi esse poder que derrotou o Knum, cara Meu Deus Você quer sentir um pouquinho o nível de força disso? Me acompanha Calma Ah, é Eu não ia falar que eu sou lento Só que eu lembrei que eu sou um velocista Pô, você é o maior despídio Se você falar que você é lento, cara Sacanagem, né? É tristeza Mas, enfim Aqui tem esses bichos de árvore, tá ligado? Aham Normalmente, qualquer herói derrota eles com dois tapas, não é? Ah, eu nunca lutei Mas se você tá falando, eu acredito Tá, então deixa nascer alguns Olha esse poder Calma aí Meu Deus E cada vez que eu vou dando mais soco Eu vou carregando energia Olha a minha mão como vai ficando, ó Caraca, véi Que da hora Ô, bonitos efeitos, hein? É, da hora, né? É tipo, é meio que o purificação de alma Nossa, esse daqui é muito poderoso, cara Caraca, ô Isso é muito apelão, véi Sim, até porque esse daqui é nível entidade, cara Caraca Você já testou em algum mob muito mais forte que isso? Eu ia falar pra você que eu derrotei o Knum, cara Você quer algo mais forte que isso? É... The Queen? Sei lá Não, não Tá, calma lá Aí você também tá chutando muito alto Isso daí é mais coisa pro Superman fazer Tipo, não o Homem-Aranha Mas você falou Não, mas olha isso Esse daqui é bem roubado Porque tá chovendo Você não vai pegar fogo Mas tipo, isso daqui é muito forte, tá ligado? Caraca Ô, além dele ser muito estiloso Você gostou? Assim, é esquisito Não vou mentir, é esquisito Mas, véi É estiloso Não, é esquisito, cara Poderoso E você só volta a falar que você voa Eu? Não, eu não vou Mas eu posso fazer isso daqui, ó Falou, meu parceiro Caraca Você gostou? É, é quase voar Uau, olha aqui E eu já tô aprendendo a balançar bem firme na teia, mano Olha isso Caraca Então você tá balançando bem firme na teia Tô balançando bonito, cara Caraca, aí sim, hein Você gostou Você gostou da balançada na teia? Gostei, mano Ô, mas é que Agora se eu te dar uma crítica aqui sobre essa mob spawn Por quê? Então, você pensou Você fez esse mob spawn pensando em todo mundo que voa Mesmo os que não tem poderzinho de voar, né? Mas por quê? Não precisa subir lá em cima Mas precisa pra spawnar, não? Não, é só a gente ficar andando por aqui Que automaticamente já spawna A altura não importa Caraca Caiu lá queimando minério igual besta Não, não importa É só você ficar parado aqui por cinco minutos Que já vai cair, tipo, muitos bichos, tá ligado? Ah, então isso é jeito Então não esquece a crítica Não foi uma boa moda Bom, é isso, Everett Só queria falar pra vocês Que eu consegui cumprir o meu desafio, tá ligado? Tipo, o meu objetivo E eu queria mostrar pra você minha nova armadura O que você achou? Muito estiloso Cara, muito obrigado Os deveres de aranha me chamam, cara E ainda dessa campanhotinha, galera Muito estilosa Bom, mas foi desse jeito Que eu consegui transformar o Homem-Aranha em uma entidade E derrotar o deus simbionte Eu estava sobrevivendo aqui no mundo dos super-heróis Até que eu tive a seguinte pergunta Será que eu consigo ficar imortal utilizando algum herói? Bom, e quando alguém se fala de herói Ou algum personagem que seja imortal Eu sei que vem na sua mente o Deadpool Até porque se eu descer aqui na minha casa E vir na minha máquina que fabrica heróis Tem o Deadpool X-Men Que no caso é bem fácil de se fazer Eu só tenho que fazer algumas missões Que é acertar algum mob em 70 blocos de distância Mas eu já sei como eu posso estar fazendo essa missão Eu já tenho aqui um arco com flechas E também tenho a minha Mob Trap Então se eu for usar a minha inteligência É só eu contar 70 blocos da Mob Trap Bom, rapaziada Essa distância aqui É a distância de 70 blocos Agora só tem que ver se aqui na minha Mob Trap Tem algum mob me esperando Opa, e não tem Tem sim, tem sim Tem um esqueleto Ah, minha Mob Trap foi quebrada É, galera Algumas coisas dessas podem acontecer também Bom, mas eu posso estar arrumando minha Mob Trap Fazendo essas lajes E agora nenhum mob mais cai E agora eu tenho que acertar o mob que está lá na Mob Trap Eita O que será que esse cara quer comigo? E aí, Robertinho Então, o que eu estou vendo ali na minha casa? O que você está fazendo aqui, velho? Cara, é que eu quero fazer a missão do Deadpool Talvez você possa me ajudar, mano Com o quê? É que tipo assim Eu tenho que acertar daqui um mob Tipo, eu tenho que acertar o mob a 70 blocos de distância E eu estou tentando acertar a Mob Trap, tá ligado? Mas será que funciona com o player? Não sei Mas é que tipo assim Se eu estiver errando Você pode falar Desce mais Sobe mais Entendeu? Ah, então eu vou lá no canto Calma aí Nossa Isso é muito rápido Tem bicho aí? Tem, tem, tem Ó, beleza Ó, vou jogar a flecha E aí? Nossa, desce Desce bastante Errou por uns 4 blocos Tá Acertei Acertei Que isso, mano? Legolas Legolas solta flecha? Sim Nossa, mano Caraca Oh, muito obrigado Sem você eu não ia acertar, mano E eu acertei Um mob com 70 blocos de distância Vocês tem noção Quão difícil isso é? Bom, enfim Agora eu vou voltar aqui pra minha casa E pra tá fazendo o Deadpool Falta o quê? Eu tenho que pegar isso daqui E eu já consigo Nossa Eu já consigo fazer o Deadpool, galera Olha isso Agora eu só preciso pegar meu pendrive Esse daqui é o pendrive aranha Eu não vou usar ele E aqui tem outro pendrive Não, cadê meu pendrive? Ah, aqui ó Tem meu pendrive aqui Então eu vou pegar aqui o Deadpool E vamos ver como se faz ele Galera Pra fazer o Deadpool Eu preciso apenas de 34 tutridio E eu tenho 11 Mas pra conseguir tutridio é bem simples Primeiro eu vou vir aqui Pegar meus diamantes Vou esquentar um pouco Desses meus diamantes Vou pegar todos esses meus diamantes Que tão ficando quente E agora eu vou ir lá Na vendinha perigosa Aê, galera Finalmente cheguei Agora eu vim aqui Na vendinha perigosa E compro tutridio Nossa, mas eu consegui comprar Só 16, galera Ou seja Ainda falta muito tutridio E finalmente eu tenho A quantidade necessária Agora é só eu voltar Pra minha casa E fazer o meu Deadpool E também tá faltando Um switchcore, galera Então também tem que fazer O coração do mob Ah, mas ele é bem fácil De se fazer, galera Prontinho, galera Tá feito o coração Do meu herói Ou anti-herói Sei lá E já era, galera O Deadpool Está sendo feito E ele já está feito, galera Nossa Deixa eu estar testando O Deadpool Será que eu fico imortal? Ó, ele tem alguns poderes Que com equipe item Será que ele não ganha nada? É, eu não ganho nada Nossa, ele é bem fraco de punch Bom, mas se ele for imortal Pelo menos já vale a pena, né? Tá, vou vir aqui Vou ver se eu tomo dano desses É, com certeza Eu não vou estar tomando dano Desses bichos, né, galera? Esses bichos aqui Vai ser fichinha pra mim Bom, mas eu já sei Algum mob Que talvez possa dar dano No Deadpool Eu quero ver se a regeneração Dele é muito boa Até porque até agora Ele é lento Não tem uma força favorável Nem nada Mas eu acho que eu já sei O que eu posso estar conseguindo testar Eita Ah, essas formigas miseráveis Que vão ficar me acertando, galera Eu odeio essas formigas Galera, descobri algo Muito frenético com o Deadpool Olha isso Eu posso pegar a dual katana dele Uou E ela é double hit, galera Olha isso E também eu tenho as armas Tá Isso daqui com certeza é da hora Bom, mas eu vim aqui pro Nether, galera Porque normalmente no Nether Tem uns Naruto Zumaki Sim, galera Literalmente tem um Naruto Zumaki Eu quero ver se o Deadpool Consegue derrotar o Naruto Ou sei lá E rapaziada Achei ali na frente Nossa, tem uma Kyube ali Deixa eu tentar ver se ela vai me dar dano Ó, tô aqui na frente dela E ela... Ela tá batendo Eu tô tomando dano, mas eu regenero Será que ela consegue me derrotar? Eu acho que não, hein, galera Eu acho que não Nossa, eu acho que o Deadpool Realmente é imortal, galera Deixa eu ver Eu acho que quando chega A tal estágio da vida Ela volta em Insta Se eu não me engano é isso Ó, eu vou deixar me bater mais Ó, tá batendo Eu quero ver se vai voltar em Insta Tá, até agora não voltou Mas bate e regenera É, galera Eu não tô perdendo mais vida Eu não tô perdendo mais vida Não, eu acho que o Deadpool Morre sim, galera Ou não Ixi, eu não tô tomando dano mais Nossa, volta tudo Nossa, eu paro de tomar dano E volta tudo Caraca, o Deadpool Realmente é imortal, galera Eu não tomei dano Nossa, mas será que isso daqui Funciona com players? A redução de dano dele É bastante alta Bom, eu quero testar isso daqui Com player, cara E talvez o Ebert Possa me ajudar Eu vou falar pro Ebert Colocar a armadura Mais poderosa que ele tem E bater com todas as forças Do Deadpool Eu quero ver se o Deadpool Realmente é imortal ou não, cara Nossa, que da hora, cara Se ele for realmente, tipo Forte, assim Bizarro de forte Forte não, né Resistente É uma armadura que possa ser Muito útil mais pra frente, cara Vamos ver Ai, que susto Eu tava te procurando Cadê você? Aqui em cima Nossa, eu tava te... Superman? O Superman O próprio O Super Ebert Perfeito, cara Caraca, já vi que você fez o Deadpool Mortal É isso que eu quero testar Mano, o Superman Todo mundo sabe que é o herói mais forte de todos, né Exato, mano Ô, eu tô me divertindo muito com o Superman, velho Ô, deixa eu ver se você aguenta aqui umas espadadas do Deadpool Bora, bora, bora Vamos ver Taca no peito Toma Olha, você arranca meio coração, só que regenera quase em seguida Ah, tá Mano, eu acho que eu vou ter que fazer uma bala de Kriptonita pra você, então Ô, pior que sim Inclusive Ah, não Eu ia te dar É sério, olha aqui, ó Eu ia te dar Kriptonita, mano Calma aí também Eu sou besta, mas não Eu tenho arma pra fazer bala de Kriptonita, mano Rapaz Cara, calma aí Eu vou te dar um presente, mano Vou te dar um presente Só um minutinho Nossa, o Superman é muito rápido, doido Ô, o Superman, ele é absurdo de bom Absurdo de bom É sério? Deixa eu ver Calma aí, deixa eu ver aqui se eu acho um presente Que eu não sei onde tá mais Ah, achei Bom, você só vai ter que fazer as balas, mano Mas aqui Uou Você me deu mais uma arma Eu posso guardar ela Uma pareta, mano Só faltam as balas Eu consegui nos caixotes que eu achei por aí Ah, pode crer Você que é o Superman, eu ia pedir sua ajuda Eu quero ver se o Deadpool, ele realmente é imortal e tanco o Superman Porque, tipo, eu fui no Nether Enfrentei o Naruto E sabe o que acontece? Quando eu fico com dois coração Eu paro de tomar dano E minha vida volta no Insta, tá ligado? Caraca Eu vi esse Naruto lá mesmo Ele dropou alguma coisa legal Nem vi o drop dele, cara Eu só queria ver se ele é imortal, mano Entendi Mas então, bora testar então Pra ver se eu tô com esse machadão aqui Vai, bate aí Vambora Ué, eu nunca senti dar dano Ah, esse machado não dá dano player Deixa eu ver Vai, então vai no normal, então Bate Se dá um dano favorável Vou até comer aqui É um dano favorável Mas você quer ver se eu consigo matar? É, bate Já voltou toda a minha vida Não pode demorar, tá ligado? Tá doido, velho Vamos ver se o Superman conseguiria derrotar o Deadpool Eu acho que consegue Mano, você acha que eu acho que não Consegue Consegui Consegue Caraca Nossa, então o Superman ele é forte ao ponto de quebrar a imortalidade do Deadpool, cara Mano, eu tô surpreso, agora eu tô surpreso Nossa, então você tá com um herói muito bizarro, de poderoso Mano, nossa, se eu conseguisse dar o dano com um machado, então, tava lascado, velho Caraca, o Superman, tipo, ele quebra os padrões, velho Mano, agora eu tô surpreso, não achei que ele ia conseguir matar um imortal Não, conseguiu, eu tomei o dano do Superman Nossa, é, Bertin Nossa, me prepara Amanhã eu vou vir com o counter do Superman Eu quero ver Eu vou fazer uma pergunta Me diz Pode falar uma coisa Não, pode falar Olha, é até bom você falar que você vai vir com o counter do Superman Eu só vou te dar um spoiler Amanhã vai acontecer uma coisa trágica aqui na Vila Então é melhor você ter um personagem muito bom Nossa, você tá ameaçando a Vila? Não tô ameaçando nada Só uma vez, eu vi o futuro Ah, você viu o futuro? Mas assim Pode voar assim, vai ficar igualzinha a cena Olha lá, vai, esfuou um pouco Tá, o que mais? Tá ótimo Me diz, Herbert Você sangra? Vai sangrar? Veremos Atualmente eu vivo em um mundo rodeado de heróis e vilões E eu já tenho bastante heróis e bastante vilões Porém, meu amigo Herbert fez o Superman E me derrotou e ainda ficou me zoando Então hoje eu vou fazer uma armadura tão forte que ela é proibida Mas algo muito terrível aconteceu Por que você tá aqui, mano? É, então É, então Aconteceu um negócio, mano Você lembra que a gente teve que atualizar os bagulhos e tal? É, eu lembro, né Que você criou um herói tão forte que quebrou o nosso mundo Foi tipo isso? Foi isso, mano Então, eu perdi meus heróis tudo, né Olha lá, olha lá Você ficou me zoando aí, ó Porque eu tava fraco Agora você perdeu, mano Calavoca aí, mano Faz um favorão pra mim aqui Eu posso fazer, vai Eu vou te ajudar, por favor Deixa um herói que voa aí, rapidão Mano, herói que voa Você pode tá pegando esse daqui Que é o Besouro Azul Ou até mesmo o Capitão Márcio, irmão Ah, mano Pode ser o Marcião aí Ah, bom Vou te prestar aí Valeu, hein Vai salvar, hein Tá aí, ó Humilde, humilde Ô, Herbert Eu só vou te falar uma coisa, mano Eu vou fazer um herói, cara É sério Que vai ser mais forte Do que aquele seu Superman, mano Não, pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo A frente aqui tá Não esquece, hein Eu vi o futuro, hein O que vai acontecer? Você viu o futuro? Eu vi o futuro, filho Que certo, mano E o que vai acontecer? Ah, não Você vai ver Eu não posso contar o futuro, não Senão ele muda, né Tá bom, Herbert Tá bom Vou voltar a fazer minhas coisas aqui, cara Falou Galera, ele veio aqui Falando que viu o futuro Tá ameaçando todo mundo Mas, hoje eu vou fazer um herói Tão poderoso Que ele é tipo um rei Mas não um rei normal Ele é um rei demônio E ele é tão forte Que ele é proibido Estou falando do Sadao Maô Pô, eu já posso tá liberando a Tier 10, né, cara A única coisa que eu preciso liberar É essa magia Que precisa de dois tutrídios Esse Skorrig Que eu não sei nem falar Precisa de três iridescentes Um monstro ultra-dimensional Pra vocês verem a escala de poder desse cara E também mais um iridescente Bom, eu não tenho nada disso Que tá faltando Mas eu posso conseguir Até porque eu tenho vários packs de diamante Então vou virar aqui o Homem-Aranha rapidinho E eu vou até um lugar Onde eu posso tá conseguindo esse iridescente Tutrídio e etc Que no caso é aqui nessa lojinha proibida, galera Eu vou gastar todos os meus diamantes aqui Comprando iridescente e tutrídio Aí, eu já tenho um pack de um E agora eu vou tentar comprar um pack desse daqui também Tá, vamos liberar a primeira magia Agora vamos liberar esse daqui Eu acho que eu vou tá conseguindo liberar tudo, galera Na real não Tá faltando mais 50 de XP Mas eu sei uma maneira Que eu posso tá conseguindo muito XP Em um curto período de tempo Que no caso eu vou precisar da ajuda na nossa Carry Que é simplesmente a nossa mineradora automática Aqui na nossa Carry deve ter vários minérios Tipo esse Super Team E esse Super Lead Que é bem útil Mas esse aqui tem mais super? Tem bastante super, galera Vou vir aqui até na Carry antiga Pra ver se tem mais supers É, e eu acho que alguém já rapou essa Carry, galera Não tem quase nada, mano Mas do jeito que tá indo, galera Eu acho que vai ser possível pegar 60 de XP Até porque eu já passei de 30 E galera, não foi possível Fiquei com 27 de XP Ou seja, ainda falta mais 3 níveis Até porque eu já vim aqui e liberei a Tier 10 Então só tá faltando mais 3 níveis Pra fazer a minha armadura Eu vou tentar pegar esse XP aqui Quebrando quartzo Até porque no Minecraft Quartzo é o minério que mais dá XP Então vamos quebrar aqui esses quartzos E vamos ver se eu consigo pegar 30 de XP rapidinho E prontinho, rapaziada Consegui 30 de XP Nossa, agora finalmente eu vou poder voltar pra minha casa E vou fazer aquele herói proibido Vamos liberar ele aqui E agora é só colocar ele no meu pendrive Pronto Tá, galera Espero que não seja muito difícil fazer ele E meu Deus, é difícil Não, não é Preciso só de 62 Tutridium E Blaze Powder, galera Nossa, é bem facinho pra fazer esse bicho, cara Bom, eu posso tá pegando aqui os diamantes aqui Na minha carry Meu Deus, rapaziada Minha carry tá sem super diamante, cara Essa minha carry aqui não tá prestando pra nada Então eu vou ter que pegar alguns super diamantes Tá, mas daqui eu já tô enxergando bastante super diamantes Olha isso Acabei de achar bastante super diamantes Vou pegar bastante aqui pra conseguir trocar por Tutridium Bom, rapaziada Consegui achar aqui alguma torre Agora é só vir aqui Boa, nó de ter o spawn deles E vou ficar lutando Nossa Derrotei o primeiro Blaze Uma dessas me dá quanto? Ah, me dá dois Bom, então eu vou ter que pegar umas 20 dessas pra conseguir 40 Meu Deus do céu, galera Isso daqui vai ser um baita trabalho Rapaziada Eu acho que isso daqui é o último que eu preciso Vamos ver Boa, 22 Tá, se eu fazer isso daqui 44 Eu vou derrotar só mais alguns por desencargo Mas eu acho que isso daqui já é o suficiente E agora é só vir aqui e comprar alguns Tutridium Prontinho Eu acho que isso é o suficiente Vou fazer o coração dele E prontinho, rapaziada A minha armadura está sendo feita Agora é só esperar ela ficar pronta Prontinho, rapaziada Eu acho que minha armadura está feita Tá, vamos testar ela Nossa, mano Eu só virei um chifrudo Mas tá bem Mas quem quiser que tem muitos poderes, galera Tanto Que tem duas abas de poderes, cara Bom, eu só quero ver se eu consigo testar Oh, ele voa também Tá, agora só tenho que encontrar alguma pessoa Pra estar testando esses poderes Mais uma coisa Nossa, Golda está com... Mano Você está com... Você está com escarabi? Tô, eu tô Eu posso testar algo contigo, mano? Pode É que é tipo assim, tá ligado? Eu não senti falta de nada, mas é Mano Calma aí Calma aí Você pegou alguma armadura minha? Não, longe de mim Então meu escarabi que não está mais ali Foi você que pegou? Oh, não é só eu que está te roubando, não Olha o reino daqui Ah, mano Todo mundo me rouba Já virou sem lei Perse não tem mais lei Mas, oh, mano Eu vou pedir uma coisa, cara Eu sei que você tem bastante poderes com escarabi Você consegue testar esses poderes aqui no meu escudo? Olha isso Mano, você não gasta nada no meu escudo, velho Oh, oh, oh Você tem ataque? Eu tenho Você quer que eu solto? Pode soltar Vira aqui, né? Eu não vou mirar pra minha casa, por favor Tá, vem cá Vai Vou soltar E toma, dá dano? Eita, deu um pouquinho Deu dano? Tá A energia estava na terceira, foi pra metade Dá dano? Dá um pouquinho Tá, eu também consigo manipular a gravidade, ó Calma aí que eu não sei manipular a gravidade, mas tá bom Eu tenho vários poderes, mano Eu consigo te prender, Glowden Calma, 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 pera Tá, tá Eu posso testar outros? Pode, claro Tá, eu fico invisível Isso daqui é da hora Eu consigo teleportar também Isso é interessante Oh, que bichinho é esse daí? Oh, tenta pular Tá Eu tô mexendo na gravidade Eu consigo aumentar a gravidade Eita, eu tô puxando, eu não tô pulando Olha isso, eu tô vendo a gravidade, Glowden Da hora, né? Da hora Aham E ó, eu tenho outros poderes Tipo, bom Esse daqui Eu acho que eu consigo te deixar cego Vamos ver É, eu tô bem cego aqui, mano Ah, eu... Uh, olha isso daqui também Mano Eu não tô vendo não, eu tô cego Eita Eu consigo fazer vários de mim Olha isso aqui Oh, calma aí Eu não tô gostando disso não, mano Calma aí Oh, esse bicho é forte, né? É muito forte Então, você sabe por que eu fiz ele, mano? Deixa eu tirar aqui umas clones Foi porque o Herbert Ele fez um Superman tão forte Que ele quebrou esse mundo aqui, tá ligado? Poxa, como assim? Por isso que nós temos que mudar o mod de pack, tá ligado? O Superman dele era muito forte Oxi E os dois tão aqui O que é isso, galera? Oh, para de me bater aí Ei, então Você não tava escutando, mano Eu tava farmando XP, você viu? Ah, oh, desce aqui rapidão Que eu vi que o Golden não voa Oh, eu tenho uma reuniãozinha pra marcar com vocês Bora ali no meio da vila No meio da vila? Uhum Demorou, eu já tô aqui, mano Ah, meu cara, é rápido, hein? É isso, mano É todo mundo aqui é bem rápido É um Superman É um rei demônio É uma mulher rígula Caraca, esse chão de porno Tá parecendo um corno O que que os dois falaram? Tá parecendo um boi Mano Não é porque minha namorada me traiu Que eu sou corno, tá ligado? Corno é sempre o correto da história, mano Entendi, mano Minha namorada não, né? Minha ex-namorada me traiu Tá, ninguém precisa saber disso Vai, o que foi? Tá, enfim Eu descobri um jeito muito bom pra gente se livrar das formigas, velho Se livrar das formigas? Aham E tem a ver com aquilo lá que eu te contei lá, do futuro Do futuro? Oh, eu quero saber, mano Porque eu não aguento ver essas formigas me batendo, cara Então, mano É basicamente isso aqui, ó Por que você fez isso? Nossa Ele vai destruir o mundo Mano, pera aí Por que você fez isso? Agora é matar Mano Oh, é, você é manico Você é pichurupo Você é doido, meu? Oh, mano Olha só que maravilha, mano Maravilha é nada O que ele tá fazendo com a vila Não tem formiga e não tem mais vila também Ah, mano Acontece Coisas da vida Nossa Por que você fez isso? Eu acho que ele nem toma dano pra poder, cara Então a gente vai ter que ir na mão, hein? Sorte que a gente é o Superman Sorte que a gente é o Superman Esse bicho é muito forte Ele destruiu sua casa? Toma, trouxa Você deixar de ser bobo Não, você chapou, Everton Olha isso Ele nem tá perdendo vida, mano Como ela vai derrotar esse bicho, cara? Na mão, meu filho Ele é sucesso Nossa Nem na mão Acho que vai dar, velho Vai Vai, Crazy Tá quase Vai, Crazy Tá quase Tá, tá Ai Eu confio, Crazy, velho Eu não confio não Esse bicho é muito forte Galera, eu tenho uma estratégia Eu vou tentar prender ele na minha gravidade Ai, eu acho Aproveita que ele tá distraído comigo Não dá, não consigo Eu vou tentar bater na espada Vai, 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 vai Vai, vai, vai Nossa, Everton Por que você fez isso? Nossa Batei as formigas tudo no mapa Batei as formigas, batei o servidor Matou a minha casa Calma, acho que eu tô dando dano nele Nossa, tá todo mundo dando dano nele Ai Tá, tô batendo Vem, 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 vem Todo mundo Ele tá altando Nossa Com todo respeito Eu só quero esse XP aqui Porque, mano Ô, Everton Por que você fez isso, mano? Por que você fez isso? Vou falar, vou falar Aventura? Aventura? Eu quero ver minha casa Pode falar, Golden Eu posso ativar o carinho de piscina agora ou depois? Mano, pode ativar e corre atrás do Everton, velho Tchau, você Nossa, por que ele fez isso, galera? Agora eu quero ver minha casa, mano Minha casa tava por aqui Nossa, mano Olha minha casa Cara Esse cara fez isso, velho Pelo menos eu sei que esse herói aqui é forte o suficiente Pra derrotar o Mobzilla Mas, meu Deus do céu Mano, eu vou ter que me mudar Bom, rapaziada Eu estou vivendo num mundo de super-heróis e vilões Porém, recentemente aconteceu uma coisa muito triste Era mais um dia normal Até que, do nada Um Mobzilla chegou atacando a nossa vila de heróis Por que você fez isso? Nossa Ele vai destruir o mundo Mano, peraí Por que você fez isso? Agora é matar Mano Ô, Everton Você é manico Você é pichuruco Você é doido, meu? Ô, mano Só que maravilha, mano Maravilha nada O que ele tá fazendo com a vila Não tem que ver formiga E não tem mais vila também E acontece, galera Que quando ele atacou Eu acabei perdendo tudo Não tem mais a nossa Mob Trap A torre dos titãs foi destruída E eu também perdi metade das minhas armaduras preciosas Que, no caso, são as armaduras do Aranha Verso E pelo fato de eu ter perdido a maioria das armaduras do Aranha Verso Isso causou uma desestabilidade no Aranha Verso Que, no caso, é o multiverso do Homem-Aranha Então eu preciso estabilizar o Aranha Verso de novo Pra fazer isso, eu vou ter que pegar todas as minhas armaduras do Homem-Aranha que sobrou Que, no caso, esse daqui é o Homem-Aranha clássico Vou até pegar minha mochila aranha E vou guardar aqui Vou pegar também esse Ghost Spider O Anti-Venom E todas essas simbiontes que eu tenho Pronto, tudo guardado na minha mochila aranha Ou seja, agora eu já dei uma pequena estabilizada no multiverso Porém, tem algo que eu quero mostrar pra vocês, galera Estamos falando do nosso Laboratório Aranha Que, no caso, é um laboratório onde eu vou fazer armaduras novas do Homem-Aranha E também guardar tudo que for do Aranha Verso aqui E como o multiverso do Homem-Aranha foi afetado Vários Homens-Aranhas do Aranha Verso foi sugado pro meu universo Então eu preciso encontrar alguns Homens-Aranhas que foi sugado do mundo deles pro nosso Pelo que eu tô vendo aqui no nosso mini mapa Ou no nosso Radar Aranha Aqui na frente, pelo que eu tô vendo no Radar Aranha Tem alguma coisa que possa ser interessante Eu acho que subindo aqui eu posso encontrar algo interessante Que nem esse Porco-Aranha aqui Nossa, galera Olha o Porco-Aranha aqui Um anãozinho, cara Mas encontramos, então, um Aranha do Aranha Verso Vou tentar falar com ele Opa, eu sou o Porco-Aranha Oim, oim Faço parte do Aranha... Esse aqui vai te quebrar, né? Faço parte do Aranha Verso Caso queira, a minha armadura derrote 10 Homem-Porco-Zumbi Uh! Então pra eu mandar o Porco-Aranha de volta pro universo dele Eu tenho que derrotar 10 Zombie-Pigmas Então pra isso eu preciso ir pro Nether Cheguei aqui no Nether e já tem essas formigas aqui me batendo, cara Eu odeio essas formigas, velho Pode vir Mobzilla, pode vir o que for Porque essas formigas não param nunca, velho Agora eu posso seguir nossa jornada de derrotar os Zombie-Pigmas E o bom é que aqui já tem dois Então já vou tentar derrotar esses dois aqui Prontinho, os dois já foram derrotados Aqui na frente tem um monte, meu Deus do céu Vou sair derrotando todo mundo Então vamos lá, rapaziada Até porque só falta mais um E eu vou derrotar ele nesse exato momento Pronto Agora é só eu subir aqui em cima E trocar ideia com o nosso parceiro Porco-Aranha Oi, agora ele me deu um livro E também um pendrive Eu acho que eu vou ler esse livro aqui primeiro Porque deve ser o mais importante Parabéns por ter completado minha missão Como agradecimento, vou falar os Homens-Aranhas Que foram puxados para esse mundo Ó, galera, isso aqui é uma informação bem útil Porque se ele falar quem foi puxado Eu consigo estar resolvendo todos os problemas Mas antes de tudo eu quero ver o que tem nesse pendrive aqui Tá, e colocando aqui no Switch Database Uh, tem o Spider-Hall Que no caso é o Spider-Presunto Ou Presunto-Aranha Pra fazer esse Presunto-Aranha Precisa de 46 Tutridium E o Machado de Madeira Eu já tenho tudo, ó Machado de Madeira Os Tutridium E também o nosso Switch Cory E agora a gente vai conseguir salvar o nosso primeiro personagem Do Aranha-Verso Agora vamos colocar ele aqui E vamos tentar tirar alguma informação De onde esteja o próximo Homem-Aranha Aqui nesse meu livro Mulher-Aranha Ela se encontra no SPAW Fale com ela e pegue sua missão Uh, então agora é a missão da Spider-Gwen, galera É um dos meus Homens-Aranhas favoritos Com toda certeza Oh, Mulher-Aranha Com certeza E eu vou fazer essa missão Utilizando o uniforme do Porco-Aranha Que eu já aproveito E testo os poderes desse anãozinho Tá, ele tem o lançador de teia normal Como qualquer Homem-Aranha Oh, e a teia dele prende Eu também consigo soltar a teia assim Desse padrão do Homem-Aranha Eu tenho o sentido da aranha Que eu faço os mobs ficarem bem devagarzinho E também tenho esse martelinho Nossa, que faz um barulho bem engraçado E deve dar um dano legal também Oh, cara É muito da hora ficar batendo com esse martelinho De verdade Mas vamos parar de enrolação E vamos logo pro SPAW Até porque a Spider-Gwen está me esperando E aqui na frente Eu já tô vendo o SPAW, rapaziada E consequentemente A Spider-Gwen Que perto de mim Ela é um gigante Olá, eu sou a Mulher-Aranha E sou uma guerreira do Aranha-Verso Caso queira receber os meus poderes Faça uma armadura do Miles Morales Ah, então pelo que eu entendi A missão da Spider-Gwen É eu conseguir fazer uma armadura do Miles Morales Então pra isso Eu vou ter que voltar pro Laboratório Aranha Pô, esses homens aranhas Estão de brincadeira com a minha cara, né? Eles ficam fazendo aí Pra um lado e pro outro Como se eu não tivesse nada pra fazer, né? Mas vamos lá Desculpa, galera Eu só tô reclamando por ser chato mesmo Eu amo fazer isso Bom, agora a gente só precisa Dar uma conferida Pra ver como se faz A armadura do Miles Morales Ui, eu já consigo estar fazendo ele Beleza, vamos liberar ele aqui Vou colocar ele nesse pendrive aqui mesmo Até porque eu não tenho um outro Mas beleza Vamos ver como se faz A armadura do Miles Morales Ixi, galera Precisa de 40 tutrídios E eu só tenho 17 Ou seja Eu vou precisar pegar Alguns diamantes Pra tá conseguindo tutrídios Bom, rapaziada Faz muito tempo Que eu não faço isso Mas infelizmente Agora eu vou ter que minerar E fazer a coisa Que eu mais odeio De fazer no Minecraft E agora é só Vim trocar esses diamantes Na vendinha perigosa Eu vou comprar tudo De tutrídio Agora com certeza Eu tenho o suficiente Prontinho, rapaziada Miles Morales pronto E olha essa armadura, galera Com certeza É uma das mais bonitas De todas E o que eu percebi É que com o Miles Eu ganhei vários poderes Diferentes, né Talvez seja legal Testar até com esse Mantis Até porque tipo Eu tenho esse soco Venom Eu acho que eu tenho Que segurar todo ele Vamos ver E dar um socão Nossa, é isso mesmo Da hora Tá, ele tem alguns lançadores De teia Que no caso é só duas teias Nossa, mas dá muito dano Eu também tenho aqui O sentido da aranha Que deixa os bichos Bem lento E cara, gostei de ser o Miles, mano Ele não é tão resistente Mas ele tem esse soco Venom Que é muito incrível E também ficando no Shift Eu posso ficar invisível Ah, isso daqui é bala, hein E como todo Homem-Aranha Ele também tem o balançar da teia Tá, agora é só eu ir falar Com a Spider-Gwen E ver se eu concluir A missão dela Beleza, vamos falar aqui Com a Spider-Gwen Uh, agora ela me deu Um pendrive, galera Rosa Provavelmente deve ser o pendrive dela Vamos trocar uma ideia com ela Muito obrigada por me salvar Agora eu vou conseguir voltar Para o meu verdadeiro universo Que isso, pô Tamo junto Agora eu quero ver O que tem nesse pendrive rosa Que ela me deu E no pendrive dela É óbvio que até a roupa dela, né Que falta 40 tutridio Pra gente conseguir fazer Cara, eu vou voltar Pra vila dos heróis Que tá destruída E vou ver se encontro Algum diamante perdido por aqui, né Até porque eu nem olhei direito Talvez possa ter alguns diamantes Alguma coisa que seja útil por aqui Vou até dar uma conferida Na nossa Carrie Que até agora eu nem olhei ela E ainda bem que ela não foi afetada Por aqui não tem nada destruído Ó, aqui já tem algum super diamante E alguns super minérios Ai, tinha que ter um esqueleto Pra vir encher meu saco, né Tá, vamos ver agora aqui nesse baú E aqui tem mais 32 diamantes, galera Então isso quer dizer Que a nossa Carrie Conseguiu minerar Um pack de super diamantes Prontinho Spider-Gwen feita Vamos guardar o Miles aqui E agora eu quero testar Os poderes dela Como todo Homem-Aranha Ela também tem o sentido Aranha Que deixa as coisas bem lento E eu acho que o dela é o melhor, hein, galera Tá, realmente tudo muito lento, cara No quesito Teia Ela tem bastante também Ó, essa daqui é nova Vamos ver Uh, gostei, hein Tem aqui a ricochete Nossa, é bem forte, galera Tá, ela é uma Aranha É bem interessante, ó Todos os poderes são bem fortes E como toda Aranha Também tem o Balançar da Teia Porém, eu gostei mais do Miles Morales Então eu vou guardar a armadura dela aqui E agora vamos ver Qual é o último Homem-Aranha Que está faltando Homem-Aranha Ele se encontra em cima Das suas armaduras Fale com ele E salve o Aranha-verso Oxe, rapaziada Como assim em cima das minhas armaduras? Se é em cima das minhas armaduras É óbvio que ele ia estar aqui em cima, né Uh, é o Homem-Aranha Miles Morales ainda A gente, a armadura É bem parecida com a minha Bom, vamos trocar uma ideia com ele E aí, eu sou o Homem-Aranha Do Universo Ultimate E também faço parte do Aranha-verso Caso queira salvar o multiverso Derrote o Homem-Aranha de 2099 Pois ele está causando grandes problemas Então quer dizer que o meu objetivo final É derrotar o Miguel Ohara O Homem-Aranha do futuro Pelo que tudo indica Eu acho que o Miguel Ohara Já achei Ele está aqui na frente, galera Então derrotando ele Eu salvo o Aranha-verso Bom, Miguel Ohara Desculpa, mas já vou chegar te atacando Carrego o soco Venom E toma, toma Nossa, ele é forte, galera Calma que eu tenho que tomar cuidado Que ele é forte E ele é bem rápido também Toma Vou tentar bater nele Nossa, mas ele dá um daninho favorável Ele dá um daninho favorável Um ruim que o Miles Morales Ele é muito lento, galera Eu acho que ele é um dos Homem-Aranha mais lento, cara Vou tentar prender o Miguel E deixar ele mais lento Toma Vamos lá É só eu derrotar esse cara, mano Já era Encaixei ele aqui no combo Nossa, mas ele consegue sair desse combo, galera Tá, ele é bem poderoso Boa! Derrotei o Miguel Ohara, galera Eu acho que desses itens Eu salvei o multiverso, mano Eu vou ter que trocar uma ideia de novo com o Miles Morales, cara Ó, agora tá diferente Tem um livro e também um pendrive azul Tá, vamos ler esse livro aqui Muito obrigado, Crazy 1007 Você conseguiu salvar o Aranha Verso Como recompensa, você pode usar todas as armaduras e poderes dos Homens-Aranhas E eu também tenho um presente especial para você, meu parça Eu acho que esse presente especial é esse pendrive aqui Vamos ver o que tem aqui nesse pendrive Uou, tem a armadura do Miguel Ohara, galera E está pronta a nossa armadura do Homem-Aranha do futuro Que na minha opinião é muito lindo esse uniforme Bom, acho que chegou a hora de eu testar os poderes dele, né Aqui lançador de teia ele tem algumas Tipo essa teia padrão aqui Tem também a de impacto Meu Deus do céu, ele me deixou cego, cara Que raiva Tem a teia ricochete Tem a teia rápida E a teia de impacto e já era Bom, ele solta a teia também como qualquer Homem-Aranha solta E o damage point dele é 7.9 Mas desse jeito aqui eu consegui fazer todo o Aranha-verso no Minecraft Bom, estamos em mais um dia no nosso mundo de super-heróis e vilões Eu não sei se vocês lembram, mas recentemente eu acabei perdendo a minha casa E todas as minhas armaturas Porque simplesmente um Mobzilla spawnou Por que você fez isso? Nossa, ele vai destruir o mundo Por que você fez isso? Agora é matar Mano Você é manico, você é pichurucu, você é doido, meu Ô mano, vai fazer isso aqui maravilha, mano Maravilha nada, o que ele tá fazendo com a vila E é por isso que eu tenho que ficar mais forte Então hoje eu vou combar o super-herói mais forte de todos Com a espada mais forte do Minecraft Isso com certeza vai ser muito poderoso Mas antes de tudo eu quero mostrar pra vocês, né Como a gente acabou perdendo tudo Essa daqui é a nossa nova casa É uma casa que ficou bem básica Porém eu achei que ela ficou bem bonitinha Essa daqui é a entrada Nossa senhora Eu tenho que tomar cuidado com esse herói Tem o nosso querido sofá Onde eu posso estar assistindo ali a TV Opa, atacando fogo nela E aqui em cima tem o meu quarto Com uma cama, uma lâmpada, dois baús Duas fornalhas e mais nada Porém, descendo aqui na minha casa Eu tenho um esconderijo secreto E só dando uma olhada vocês não conseguem ver nada Mas vindo aqui nesse cantinho Toma, eu tenho um esconderijo Onde aqui tem dois baús E nesses baús eu vou estar guardando os meus itens mais importantes E eu também dei uma boa aumentada no nosso laboratório Ou seja, agora o nosso laboratório aranha Além de estar com todas as nossas armaduras do aranha-verso Agora descendo aqui tem uma área onde eu vou estar guardando mais heróis Tipo, aqui os heróis da DC E desse lado os heróis da Marvel E aqui atrás tem aquelas coisinhas que eu posso estar fazendo meus heróis Bom, mas eu acho que chegou a hora de eu ver como se faz o super-herói mais forte de todos E eu estou falando nada mais nada menos do que o Superman, galera Aqui tem vários tipos de Superman, como vocês podem estar vendo Mas pelo que eu estudei nesse mod Os dois Superman tem a mesma força de dano Ou seja, não importa o Superman que eu fazer Os dois não tem a mesma força Então o Superman que eu vou estar escolhendo fazer é esse daqui Opa, chamou? Oxi Ah, e você está com uma roupa de Superman, cara Mano, você é muito cara de pau, né? Não, mano, eu te chamei, cara Mas você é muito cara... Mano, você destrói a nossa vila antiga Traz o Mobzilla pra cá e entra no meu laboratório, mano E como você descobriu a entrada? É assim, né? Meio óbvio, dá pra ver que é uma porta Não dava, mano Não dava, você viu alguma coisa, né? Não, mano É porque... Faça o mouse por cima dele Ah, você está com aquela opção ativa De falar o nome dos blocos Eu não estou, cara Ah, você não está com aquela ativa? É, eu consegui ver, mano Não, velho Ou, inclusive, lugarzinho bonito, né, mano? Você só não vai destruir dessa vez, né? Não, é que eu ia falar com você Que eu percebi que está com infestação de formiga, né, velho? Dá pra resolver isso aí também Está com infestação? Ah, cheio de formiga aqui Você não acha que dá pra resolver, não? Não, não, não Não tem formiga, não, mano Não tem não? Não, não tem não Eu vi uma ali agora, velho Ah, é engano, é engano, é engano Pra quem não sabe O meu amigo Herbert Ou o rival Não sei o que que ele é Ele fica pregando várias peças no servidor E é ele que spawna esses bichos muito poderosos E é por isso que eu vou ter que arrumar um jeito de ficar mais forte Pra conseguir me defender desses bichos Então eu não vou perder tempo E vou fazer esse Superman aqui Agora é só pegar ele aqui com o meu pendrive E se liga no super-herói mais bonito de todos sendo feito Prontinho, rapaziada Peguei aqui o Superman Tá, mas vamos testar os poderes dele Eu posso aumentar minha velocidade E eu chego até 250 por hora correndo Isso é muito rápido Eu tenho minha visão de calor Eu posso deixar tudo em câmera lenta E também tem esse meu sopro que é muito forte Ou seja, o Superman é bem roubado Agora que eu já tenho o herói mais forte de todos Pra eu ficar invencível Eu preciso conseguir a espada mais forte do Minecraft E pra isso eu vou ter que passar por vários desafios muito difíceis Como eu sei que aqui na frente tem alguns formigueiros Pra eu conseguir essa espada Eu preciso encontrar uma formiga que tem as patas brancas Então eu vou ficar aqui parado E vou ver se eu tenho a sorte de alguma delas nascer Nasceu, rapaziada Olha aqui Essa é a formiga que eu estou falando Tá, deixa eu quebrar esse matinho E agora é só clicar com o botão direito nela Meu Deus do céu Espero que o meu computador não sofra com isso Beleza, estou na dimensão daquela formiguinha Agora pra eu encontrar a espada Eu preciso encontrar uma torre, rapaziada Tipo uma torre dessa Porém essa torre tem que ter sete andares Bom, então vai ser uma longa jornada procurando essa torre aqui Rapaziada, eu acho que eu encontrei Eu acho que essa torre aqui tem a espada Até porque ela tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete andares Nossa, e fora que tem muito bichos por aqui, cara E são uns bichos bem poderosos, olha isso Bom, se eu não me engano a entrada é lá por cima Então eu vou tentar entrar por aqui Nossa, tá nascendo uns bichos aqui Tá, esses bichos é forte, mas eu consigo quebrar, eu acho Vou até usar essa espada aqui, galera Esses bichos é bem chatinho Mas boa, vou conseguir invadir Já era, galera, vou entrar Ai, vou entrar Ele não tá deixando eu entrar Pô, esses bichos é muito chato, velho Pronto, entrei Nossa, ela tá roubando meus itens Tá, eu tenho que tomar cuidado que esse bicho rouba meus itens, galera Ai, roubou Tá, vou tentar derrotar esse bicho Beleza, tô dando muito dano Sai daqui, bicho Nossa, olha isso, galera O bom é que ela toma muito dano, cara Ainda mais combando os dois assim Olha, toda vez que eu abaixo um pouco ela vem, galera Quebrei Quebrei uma Nossa, só que são um monte Sai daqui, bicho Derrotei Nossa, tô derrotando tudo Vamos, vamos, vamos Tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido Tô quebrando Ufa, quebrei tudo Quebrei tudo, boa Nossa, quanta coisa Sai daqui, quase caindo uma armadilha Tá, agora eu vou tentar ir embora, galera Meu Deus Achei a saída Tá, tô mais um andar Nossa, tem muito bicho aqui Tem que tomar cuidado Tem muito bicho aqui, cara Que isso, rapaziada É muito bicho, cara Que isso, como eu saí daqui? Será que é só por cima? Tá, vou ver se aqui em cima eu consigo achar uma espada que me ajude Nossa, tá muito difícil, galera Nove de ataque Dez Tá, vou voltar Tá, galera, não tá adiantando muita coisa, não Continua bem difícil Eu não consigo encontrar a saída Encontrei Que bicho é esse? Que bicho é esse? Nossa, rapaziada Esse bicho é muito forte também Eu tenho que regenerar Eu vou ter que regenerar Senão o Superman não vai aguentar, cara E pior que esses bichos não deixam eu regenerar, galera Que isso? Que bichos difíceis Tá, eles é muito forte Ufa, encontrei a saída Qual o andar é esse? Não sei, mas não tem bicho aqui Ah, é um bicho que tem essa formiga Nossa, galera Que coisa tensa, cara Eu acho que esse daqui é o último andar Não, não é Vou tentar descer mais um Nossa Ah, achei a saída, meu Deus Cara, só vou descendo, galera Eu só vou descendo Achei! Achei! Rapaziada Olha essa espada Olha essa espada Nossa Olha essa espada com o Superman Olha essa espada com o Superman Que isso? Que isso? Nossa Rapaziada Olha isso Mano, essa espada é muito forte Essa espada é muito roubada, galera Ah E sem querer eu cliquei pra sair da dimensão, galera E agora é só eu voltar pra minha casa Com certeza o Herbert deve estar por lá É porque esse cara vive se mudando pra onde eu moro Tá, mas eu não tô encontrando ele Só esse que é o problema Ah, ele tá aqui Ô, meu parceiro Calma aí, calma aí Toma Oi, você tá doido? Isso não te afeta? Não Use em mim Me afeta Cara, eu não sei Mas, mano, agora eu vou falar Eu tô forte o suficiente Nada, nenhum mal vai fazer mal pra mim, cara É, é tão forte que o seu laser nem tem resposta Você quer fazer um teste? Um tapa Tá, vamos ver Tá bom Um tapinha só Um tapinha só Será que você aguenta um tapinha? Eu tenho certeza que não Vai, gente Deixa eu tentar Meu Deus Vamos descer, vamos descer Desce aí Será que é porque eu comi esse bagulho aqui, véi? Ah, com certeza Eu acho que eu É, ó, você tá intangível Você não? Eu tô intangível? Aham, você tá intangível, cara Será que é isso? Sim, véi, com certeza é isso, mano Caraca, eu comi o treino na hora errada, então Caraca, eu não sabia que esse negócio aqui era bom, se não, véi Ele ia ser o herói mais forte? É, por enquanto sim Ah, bom Mas por que eu tô intangível? Que estranho Eu não sei, mas eu queria ver, tipo, se você ia aguentar uma porradinha, tá ligado? Ah, aí, na mão vai Ah, lembrei, lembrei, lembrei Super bem no Toma Não, as armas do War Spawn, elas não funcionam em player Ah, é verdade Aqui, eu tô com o machado, ó Nossa, então eu nem... Aí eu vou bater na mão? Aí dá Cara, eu vou ter esse meu poder em outro lugar, mano Mano, eu tenho um negócio muito bom aqui Chega aqui rapidão O quê? Aqui, qualquer coisa, se você quiser mesmo Deixa eu ver o que é isso Quer ver? Dá uma, hein Ó, grandes poderes e grandes responsabilidades, super bem Nossa, se eu colocar isso aqui no chão, acontece o quê? Não, isso aí é, 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 tipo, a essência do mob que tá escrito aí Consegue ler? Aham, e o que eu faço pra spawnar ele? É só craftar com um baldinho d'água e isso aí Você não vai fazer isso agora não, né, véi? Mano, eu não vou colocar ele aqui Eu vou lutar contra ele em outro lugar, cara Meu Deus do céu, véi É, nóis O cara é louco Bom, rapaziada, eu acho que chegou a hora de testar a força do Superman realmente, né? Mas eu não vou lutar contra o Mobzilla ainda não, rapaziada Até porque isso é algo que eu quero fazer mais pra frente Bom, mas eu quero demonstrar a força dessa espada e do Superman Lutando contra um mob bem interessante também Que, no caso, é o Naruto com o manto da Kyuubi Que nem dano me causa, cara Com certeza vai tomar só um tapa, né? Vamos ver Nossa senhora, um tapa no Naruto, cara Bom, eu acho que vocês sentiram um pouquinho do nível de força do Superman Junto com essa espada aqui Crazy, 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 crazy Nossa, mas por que com essa espada gigante você veio pra minha base, cara? Então, você tá ligado, né, véi? Tá ligado O que que eu voltei tá fazendo aqui? É enorme Nossa, então... Então, tem que ser, né? Ô, meu laboratório aranha deixa de ser secreto quando? Desde que dá pra ver seu nick lá de cima, né? É verdade, eu não tinha pensado por esse ponto Tá, mas o que que traz a sua presença aqui? Esse cara aqui é um problema, olha isso Se quiser eu sei, eu consigo dar um jeito nele Eu consigo dar um jeito nele Não, 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 por favor Razenga aqui na minha mão, razenga aqui na minha mão Oh, ó, 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 Golden Presta muita atenção que esse cara tem uma habilidade Que eu queria entender também E provavelmente ele vai falar alguma peripécia hoje, tá ligado? É, então, mano É o seguinte Qual armadura mais forte que você tem agora? Mano, a minha é essa daqui, ó Que é o Sadao Maoki Ele dá 400 mil de resistência, tá ligado? Só isso, mano Quê? Quanto sua dá? Mano, isso não importa, a questão é que ela é bem fraca, velho É o seguinte, como você sabe, eu tenho um dom, como você disse, né? O que aconteceu? Você viu o futuro de novo? Viu o futuro de novo Vai ter atrocidades A última vez foi o Mobiselo, eu te avisei que ia ter mais coisas Mas foi ele que spawnou o Mobisilei Vai quieto aí, mano Bom, eu tô indo embora, eu tô indo embora Bom, rapaziada, como vocês viram o Herbert falando, algumas atrocidades vai acontecer A minha armadura mais forte é essa daqui do Sadaomao Que é Tier 10 Uma das tiers mais poderosas de todas, se não a mais poderosa Então pra ser mais forte que ele, teria que ser outra armadura Tier 10 Então eu tive a seguinte ideia de fazer uma entidade E o que tá me chamando muita atenção é esse Darkseid cósmico Darkseid já é muito forte da forma normal, imagina da forma cósmica Pra fazer ele, eu preciso fazer esse Superman Preciso fazer isso daqui e conseguir os poderes cósmicos Bom, como aqui na minha bolsa eu já tenho alguns Tutridium E também Indecente Eu já consigo tá liberando esse Superman aqui dos Returnos Que deve ser bem poderoso Consigo liberar a Sais e Manipulação E agora só me resta liberar o Cósmico E o Darkseid Que vai ser algo bem difícil Bom, mas eu tenho um plano pra tá conseguindo liberar a Cósmico E pra isso eu vou ter que pegar o Capitão de Marte Até porque, rapaziada, utilizando esse herói aqui Eu posso ficar intangível E agora é só eu sair procurando a área cósmica por aqui Vai ser um pouco difícil porque tá tudo escuro Mas eu acho que se eu procurar bem eu consigo tá achando a área cósmica Então é isso que eu vou fazer Eu acho que eu já achei Ai, fui iludido, galera Porque a área cósmica ela é bem parecida com isso Ela é redondinha assim, ó Só que ela fica preta Eu não consigo enxergar Rapaziada, eu tô encontrando algo que aqui eu já não consigo enxergar Então eu acho que essa daqui é É a área cósmica Com certeza eu encontrei a área cósmica Tá, eu preciso pegar essa minha picareta aqui de Tutridium e quebrar Ó, Eterno Infusil Stone É literalmente esse minério que faz eu localizar a área cósmica Eu acho que eu só preciso ficar cavando aqui Que em algum momento eu vou tá achando essa área cósmica, cara Achei, achei, nossa, calma, eu vou ter que voar Nossa, galera, deu ruim total Deu ruim total Eu caí nesse bloco Eu não podia cair nesse bloco Eu vou ter que quebrar ele agora Quebrei Nossa, eu quase fui de ralo, galera Eu não posso pisar nesses blocos, cara Se eu pisar nesses blocos dá ruim Sorte que eu tinha algumas maçãs douradas comigo Agora eu preciso pegar esse cósmica aqui, né, cara Já era Peguei o cósmica e já tá aqui na minha mão E agora é só eu voltar pra minha casa Eu tenho que tomar cuidado, né Porque se eu pisar nesses blocos já era Agora eu preciso liberar esse cósmica E só falta liberar esse Dark Side Mas pra eu conseguir liberar o Dark Side Eu preciso ter 30 de XP Como vocês estão vendo, eu estou com zero Pra eu conseguir liberar esse XP Eu vou dar uma passadinha na nossa carry Até porque aqui nessa carry Tem esses super minérios Ai, o que foi? Ai, então Como você pode ver, tá começando Você já tá com um herói novo? Mano, eu só preciso de 30 de XP, cara Será que dá tempo? Mano, acho que dá Mas anda rápido aí, velho Porque já tá spawnando o Kraken O que tá por vir é pior ainda Ai, meu Deus do céu Tá, Herbert Eu vou tentar fazer tudo mais rápido, cara Mas, ô, tenta dar uma seguradinha aí Você tem esses seus poderes ocultos aí, cara Poderes ocultos? Os bichos me dão a sua Que é sério? Aham Bom, eu não tenho tempo a perder, mano Eu vou fazer logo minha armadura cósmica Bom, mas talvez com esses super minérios Eu consiga estar ganhando esse XP Espero que sim, galera Eu também já vou aproveitar Porque eu tenho que fazer Essa Switch aqui, ó Eu vou precisar de Um bloco de Tutridium Eu acho que eu já consigo Estar fazendo esse bloco de Tutridium Boa Vou precisar de 4 ouros E esses ouros Eu consigo vindo aqui Na minha base antiga Até porque eu tinha muito ouro guardado Eu preciso dessa Switch 75 Prateron Nossa Ah, mas eu tenho esses Titânios É bem fácil de se fazer Prontinho, tá feito A minha fabricação de bichos cósmicos Nossa, bichos cósmicos, né? Eu não sei nem falar Meu Deus Mas agora vamos ver Se eu vou estar conseguindo esse XP, né? Até porque eu preciso de 30 de XP Só com esses minérios Eu consegui 11 E até que falta bastante ainda Então talvez eu consiga o XP É, eu acho que eu não vou conseguir, galera Eu acho que eu não vou conseguir Então eu vou até voltar na Carry Pra ver se tem mais super minérios, cara Até porque eu preciso de super minérios Mas pelo que eu tô vendo Eu não tenho nenhum, não Então infelizmente Eu vou ter que minerar um pouquinho Meu Deus do céu, galera Eu odeio minerar, velho Do fundo do meu coração Consegui 31 XP, rapaziada Agora é só eu vir aqui E liberar o nosso Dark Side cósmico Pronto Agora eu coloco ele aqui No meu pendrive E vamos ver como se faz ele Nossa, galera Eu preciso de muito tutrídio, mano Esse internal aqui eu já tenho Até porque eu tive que minerar bastante E esse alói aqui eu também tenho A única coisa difícil Vai ser os tutrídios Mas como eu minerei muito diamante Pra tá conseguindo XP Olha isso daqui Eu posso tá comprando meus tutrídios Aqui nessa vendia perigosa Mas eu sei que eu vou precisar de 3 packs Então eu acho que eu vou ter que gastar Todos os meus diamantes Rapaziada, eu consegui 2 packs de meio Eu não sei se isso daqui vai ser o necessário Mas eu vou dar uma olhada aqui Na casa dos nossos amigos, né E vou ver se eles têm alguns pra me arrumar Mas eu acho que ninguém tem nada, galera Acho que tá todo mundo muito pobre, mano Boa, mas eu vou pegar esse daqui do Herbert, é claro É, eu acho que ele não tem tutrídio, galera Ô, tristeza Será que ele tem algum esconderijo secreto? Não, não tem Mas o ruim é que eu... Ô, ô Ah, você me descobriu, cara O que você tá fazendo aí, velho? É que eu preciso de 30 tutrídios, eu acho, mano Senão eu não consigo fazer meu herói cósmico Aí você tava me roubando Não, não, jamais Eu só ia ver se você tem pra pedir Não, não, não Não, eu tava vendo se você tinha pra pedir, cara Você acha que eu ia te roubar? Jou, durante a série inteira, né Porque você acha que ia te roubar, cara Mas aí, você tem esses tutrídios ou não? Porque na sua casa não tem O quê? Apera, você vai me dar assim mesmo? Ah, é, ui Ah Melhor do que ser roubado, né Ah, muito obrigado, ó Então eu vou te dar um presente também, tá Calma aí Valeu muito a pena Não, não, não Valeu muito a pena? Então aqui, ó Nossa, agora eu tô na vontade Faz só a Golden Apple aí agora Pô, galera Eu não roubei Eu troquei E eu não precisava também destruir toda a minha casa, né Até porque eu não sei porque eu fiz isso Vamos ver se eu já tenho tudo pra fazer, ó Eu tenho um a mais, por sorte Aqui eu tinha bastante E os tutrídios eu tenho também Eu tenho até mais do que o necessário Cara, mas olha o tanto de recursos que gasta pra fazer essa armadura Essa armadura não tem que ser só forte Ela tem que ser a armadura mais forte que eu tenho na minha vida Porque olha a quantidade absurda de recursos que eu gastei A armadura já tá feita Mano, eu espero que seja muito forte Oxe, cadê a bota? Oxe, a bota era invisível, mano Nossa, que isso, mano Esse cara fica com a mãozinha pra trás, parecendo um general, velho Tá, agora eu vou testar os... Oh, ele é muito... Nossa, só que ele é muito grande Tá, agora que eu sair eu posso estar testando os poderes Ah, ele voa Ele voa Ele é bem rápido Agora eu quero testar esses poderes Tá, esse daqui deve ser forte Ômega Crank O que esse ômega Crank faz? Ah, entendi Tem esse ômega Shield Que com certeza é o escudo, né? Tem o teleporte Uh, da hora E ômega Form Nossa, eu fico grandão com ele, galera Ah, gostei Achei da hora o Darkseid, mano Mas agora eu posso dizer que eu estou 100% pronto Por que der e vier Cara, eu sei que não vai vir coisa boa Até porque esse cara só faz peripécias no mundo Agora vai ser só esperar tudo acontecer Ô, Golden, tá de noite Tá ficando de noite, mano? Vai dar tempo, cara Mano, o que você quer fazer, velho? O antiveno, pô Relaxa, vai ser fácil Falta o que pra fazer o antiveno, amigo? Desbloquear Cara, não vai dar tempo, mano Tá ficando de noite, velho Ah, eu tô precisando de XP O Golden vai ser tarde demais Mano, papo reto Tu me fez comprar essa briga Agora você vai ter que esperar, mano Comprar a briga? Eu tô tentando te ajudar Nossa senhora O que que aconteceu? Periga Nossa, eu tô vendo um bicho gigante, velho Eu fui expurgado Nossa, calma, calma Eu consigo lutar contra Eu consigo lutar contra Vem aqui Calma, eu tô recuperando minha vida Golden, cadê você? É difícil, mas dá Nossa, não dá pra lutar contra esse bicho, não Herbert, por que você fez isso, cara? Eu? Não fiz nada? Dessa vez não fui eu Não foi você que spawnou esse bicho? Não Nossa Ele spawnou quase nossa casa Ele me mandou pra hoje Mas por que esse bicho só ataca nossas casas? Eu sei lá Eu sei lá O Mobzilla, eu sei, velho Mas esse aqui eu não sei Cara Ela não vai conseguir derrotar esse bicho, velho É, velho Eu tô mudando de armadura, mano Vamos ver se essa daqui vai fazer algo melhor, mano Eu tô com a Tier 11, Crazy Você tem noção? Eu tô com a Tier 11 Cara, eu acho que só Nossa, não tem como Que isso? Eu acho que só com coisas desse mod A gente consegue derrotar, velho Que isso? Eu tô achando isso, viu Você pegou as armaduras? Não, mas eu tô conseguindo bater aqui Oh, tô dando muito dano Eu também tô Tô dando muito dano Nossa, Cusada Oma Oda Que isso? Nossa, até que eu tô tancando Agora eu tô tancando Não Calma, deixa eu comer a maçãzinha Cusada Oma Oda Dá muito Caraca Nossa, dá pra ir Dá pra ir fácil Não, dá pra dar ali Dá pra dar ali demais Que isso? Bora, vambora, vambora Tô acertando também Tô acertando também Boa, boa, boa Ai, fugi Nossa, eu fugi, Herbert Que isso? Do quê? Cara, quase fui de ralo Olha, a vida dele tá quase na metade Beleza Acho que a gente consegue Eu queria saber o que aconteceu com o Golden, mano Eu também, mano Ele sumiu simplesmente, velho Acho que ele foi expurgado igual eu, velho Coitado do Golden, mano Beleza Eu tô conseguindo bater Tá, eu também Ele já tá com metade da vida Boa Cara, nós dois juntos conseguimos derrotar Nossa, que batalha épica Ô, ele não Eu acho que eu consegui um jeito aqui Ele não tá me dando dano, velho Acho que minha armadura tá completa Calma aí Será que eu consigo dar dano nele com minha magia? Não Ô, ele não quebra Olha isso Ele não quebra meu escudo Tá, já sei uma forma de tancar ele É o quê? Quando eu estiver quase indo de ralo Eu puxo meu escudo Eu não tenho mais nada pra regenerar Eu não vi Por favor, mano Eu vou descer com o escudo Consegue me ver? Me vê pelo mapa Me vê pelo mapa Eu tô embaixo dele, embaixo Tô aqui, tô aqui, tô aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, pega aqui, maçã Solta, solta, solta Solta só um pouquinho Nossa, que loucura, cara Você tinha 23 maçãs Você pegou? Peguei Nossa, eu fiquei com meio de vida Meio de vida, Everton Nossa Que batalha épica Cara, o nosso poder dá muito dano nele Ah, tô chegando Nossa, finalmente, cara Tava difícil lá, tá? Lá onde? Tava difícil aqui Tá difícil aqui Lá na minha casa, cara Eu tava correndo contra o tempo Crazy Oi Vamos trazer ele pra baixo, Crazy Traz ele pra baixo Vou tentar, vou tentar Agora eu consigo Por favor, mano Qual o que você tá usando? O Carnage Uh, boa Tá com o seguinte Controlando 100% ele agora Uh, boa Tá com ele, então O Golden não vai conseguir acertar Tô descendo, tô descendo Eita Ele tá atrás do Golden Ele é forte pro caramba Solta a pera dele Solta a pera dele Tá, ele tá tomando muito dano A minha cozinha A culpa é sua, Herbert A culpa é sua É, Magda O que é eu? Ah, eu tô que deu tudo Essas visões estranhas aí Eu só vi o que ia acontecer, velho Mano, ele tá com pouquíssima vida Ele tá com pouquíssima vida Vamos aí, tropa A gente consegue Tô tacando os tentáculos Boa, boa A gente consegue, galera Vai Ai, ai Ele foi, ele foi Você viu isso, Herbert? Eu vi ele explodindo Um bebê Ai, ele Eu acho que ele tá me seguindo Eu acho que ele tá me seguindo Cadê? Cadê o C? Ele tá me seguindo Eu vi um bebê O The Prince Agora ele é meu Ele é meu Olha, que fofo Olha aqui É seu? É, não derrota ele, por favor Eu posso dar banho dele Como assim? Não, não vou Tá doido? Olha lá, ele é meu mascote agora, mano Que fofinho Eu vou comer? Não, para A gente vai querer Cara, eu acho que a minha jornada desse burro tá embora, velho Já era, eu vou embora, Herbert Eu vou embora É muito engraçado O Rei do Inferno ganhou um príncipe, né, velho É verdade, né, cara? Calma, calma Calma, é que você vai embora É, agora você vai ficar nesse mundo aí sozinho, Golden Não, meu patrão Qual foi? Você já notou que esse mundo aqui é amaldiçoado, velho? Eu não aguento mais ficar aqui, cara Ah, então fica mais um tempinho aqui pra você ver É nóis Ô, Herbert, vamos deixar esse cara aí? Eu cansei Não, vou embora Eu cansei de ter casa destruída Eu também Vai virar meu, então Todo seu Todo seu, amigo Por favor, faz esse favor pra mim Eu não aguento mais um tempinho aqui Eu não aguento mais um tempinho aqui